Bom dia. Pessoal, bom dia. Meu nome é Bruno, eu sou defensor público aqui em Campinas, eu sou coordenador regional da Escola da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e sou organizador local deste evento maravilhoso, Criminólogos em Série, a Crítica é Pop. Eu gostaria de, antes de apresentar aos palestrantes, fazer um agradecimento muito especial ao professor Peter Panuto, que gentilmente nos cedeu esse espaço, à professora Fernanda pela participação e também por nos ceder o espaço e por contribuir com tudo que contribuiu. Gostaria de agradecer ao professor Maurício Stegman-Dieter, professor da USP, que nos presenteia aqui com a sua presença, com a sua fala, hoje especialmente na Fala da Noite, não só pelo companheirismo, mas por também ser um grande organizador e mentor intelectual desse evento. Gostaria de agradecer à própria Escola da Defensoria Pública, na pessoa do Gustavo Junqueira e do Rafael Estrano, e gostaria de agradecer a todos vocês que vieram prestigiar esse evento, que é um evento que traz a nata da criminologia crítica brasileira, e, portanto, vocês, todos nós, vamos ter um aprendizado muito grande aqui. E, já para começar, nós vamos ter, só em termos de divisão dos temas, nós vamos dividir em três painéis de meia hora cada um, e, posteriormente, vamos abrir para as perguntas. Eu peço para que as perguntas sejam feitas por escrito, a Laura, que está aí com os papeizinhos, vai distribuir os papéis, peço para que vocês, ao longo das exposições, entreguem as perguntas para ela, vai me entregar, eu vou selecionar, e, na parte final, teremos as respostas dos palestrantes. Portanto, agora, passo a palavra para o Renato Freitas, que é formado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, é mestre pela mesma universidade, e coordenador do Grupo de Criminologia e Justiça Restaurativa da Faculdade da Universidade Federal do Paraná. Renato, muito bom dia, muito obrigado por atender o nosso pedido, seja bem-vindo e a fala é sua. Bom dia, eu que agradeço o convite, para mim é uma honra estar falando aqui do lado do Tiago, do lado do professor Silvio, que é, para mim, uma grande referência, enfim, e falar na frente a um auditório tão qualificado, aqui na PUC Campinas, é a minha primeira vez aqui, espero não desapontá-los, e muito obrigado pela oportunidade, tanto a mesa, os organizadores, quanto as pessoas que estão aqui para me prestigiar e trocar, estabelecer esse diálogo comigo, trocar algumas ideias aqui. Então, a minha fala em relação às duas séries, do O.J. Simpson e da 13ª emenda, se fosse colocar na balança, talvez a minha fala tenda muito mais para o lado da 13ª emenda, em relação à perspectiva do hiperencarceramento, que talvez se adeque mais à realidade brasileira, sobretudo nesse momento que a gente vive de crise. Na verdade, a história da prisão, a história da crise, da prisão, já dizia o Foucault, mas esse é um momento em que está evidenciado, inclusive pelos grandes meios de comunicação, e a gente pode aproveitar essa potencialização desse discurso para tentar compreender, e, para além da crítica, tentar juntos estabelecer algumas estratégias e algumas soluções para o problema da prisão. É um problema de séculos, a gente não vai esgotar, mas eu acho que a gente tem que fazer esse esforço de tentar trilhar um caminho possível. E a primeira coisa, aqui eu acho que a maioria aqui do auditório são pessoas do curso de Direito, né? Vou chutar que sim, então, quem não for, talvez seja prejudicado aqui e ali, mas não muito. Mas a primeira coisa que eu tendo a fazer quando vou trabalhar com o Direito e a questão racial, se eu ouviu, é trabalhar, nem que seja em poucas linhas, ir me arriscando aí a ser superficial, mas não me arriscando a ser ausente, a falar de como se dá o processo de criação do Direito, porque há uma pergunta retórica que paira sobre os primeiros anos do curso do Direito, que é exatamente essa, o que é Direito? E as pessoas respondem quase rindo, porque parece um truísmo, parece alguma coisa boba ou algo que você saberá nos primeiros meses de curso. Mas, na verdade, o Direito, enfim, enquanto manifestação histórica de força, de poder e de violência, ele não é o poder constituinte, aquela categoria hipostasiada em que as pessoas, de alguma forma, acordam, são representadas sobre isso, ou mesmo na perspectiva contratualista que assinam, isso todos sabemos. Mas o que seria o Direito, então? De que forma ele se manifestaria concretamente na vida das pessoas? Qual é a forma inaugural do Direito para mim, para vocês, ou para qualquer outro aqui? É difícil saber, isso seria uma tarefa do historiador, como disse o Benjamin, comprometido, e que correria, nadaria, ia contra a maré, a contrapelo. E para a população negra, eu acho que não é tão difícil saber, porque a população negra foi inserida num dado ordenamento jurídico, que foram os ordenamentos, as ordenações, na verdade, e essas ordenações, a população negra foi escravizada, foi inserida nessas ordenações, e o Direito se fez presente a partir da força e da violência, nesse primeiro momento, uma força não legítima, talvez até hoje, a partir do discurso, na procura da legitimação, e, como diz o Derrida, naquele livrozinho que eu indicaria para vocês, para começar a tratar dessa questão que se chama Força de Lei, do Jacques Derrida, que é uma interpretação, sobretudo, de um texto muito mais importante, que é anterior a ele, que é o texto Paracrítica da Violência, que é um texto do Walter Benjamin, que ele vai dizer que o Direito é a imposição de uma determinada violência e a ordem jurídica, que é a ordem que a gente vive hoje, seria a espoliação incessante daqueles que perderam a primeira batalha e que, por isso, de algum modo, foram dominados. Mais ou menos a mesma tese também que o Foucault vai aventar lá no finalzinho do Defesa da Sociedade, em que ele vai dizer que, se você quer realmente descobrir o espírito do Direito, você vai ter que decifrá-lo no sangue seco presente nos códigos, porque, desde sempre, e não à toa, eu acho que a maior referência arcaica, tradicional e conservadora para o nosso direito atual é o direito romano, e justamente porque é um direito que se colocou a partir da força das grandes expedições, das grandes conquistas, em que os arcos do triunfo simbolizam tanto essa evolução, digamos assim, civilizacional do direito, da sofisticação do direito, etc., como um monumento de cultura, mas também e, sobretudo, a barbárie da dominação dos povos. Então, para a gente situar a questão, não vou me aprofundar muito mais nisso, talvez, se eventualmente vieram perguntas depois da apresentação, a gente pode arriscar aqui um pouco, mas a ideia é que eu trabalho direito aqui nessa minha apresentação muito mais como violência, imposição e uma certa dominação do que algum pacto ou um poder constituinte que foi invocado em determinado momento histórico impreciso na Europa para tentar explicar uma realidade aqui. Enfim. Então, a questão da escravidão e o direito se dá já com esse pano de fundo, da inserção do negro na ordem jurídica. E o pós-abolição se dá a partir de uma política, que é a negação da política, que é e sempre foi a política do medo. E qual que era o medo do pós-abolição? O medo que pairava sobre as cabeças tanto dos abolicionistas, dos campos mais progressistas, quanto dos campos mais conservadores, era o medo da Revolução Haitiana. Aqui próximo, a gente, a primeira revolução, diria, de caráter igualitário, de fato, foi aqui na América, na América Central, em que os negros se rebelaram, mataram as pessoas que os dominavam, os colonizadores, e essa notícia se espalhou, feito polvo principalmente para a Europa, mas teve as suas influências aqui. Então, sempre houve uma política de contenção da população negra que se deu em um plano ideológico a partir da construção, da edificação de um discurso. Eu acho que aí, sim, eu saio do em passando, disso tudo que estou falando em poucas linhas aqui, talvez até de uma forma um pouco relapsa, mas, enfim, o tempo não me permite aprofundar mais, pelo menos, essas questões. Mas eu chego aqui na questão que é da edificação de uma doutrina, de uma teoria, tanto na criminologia, quanto no direito penal estrito-senso, na linguagem mais técnica, na fundamentação de culpabilidade, etc., mas, sobretudo, num discurso geral que abarcava todas as ciências, de algum modo, e, sobretudo, a literatura com Monteiro Lobato, que era o discurso do Renato Kel, que era um grande eugenista da época, que criou algumas categorias para a explicação do Brasil da época, que trocava cartas com Monteiro Lobato, era amigo íntimo dele, inclusive, numa das cartas, o Monteiro Lobato disse que a forma de praticar a eugenia que ele encontrou, que era mais adequada aos talentos que ele tinha, era a literatura. E o Renato Kel vai construir uma figura que se chama feialdade. E a feialdade é muito mais do que o caráter de feio, bonito, esteticamente. Ele vai dizer que, sim, que o negro é mais feio, é feio, não é que é mais feio, é feio, mas também que, nessa categoria, ele vai dizer que o negro é preguiçoso, que é inapto às tarefas do intelecto, que se exige o intelecto, e a arte, entre outras coisas, valorizadas na época e valorizadas sobretudo após o período revolucionário francês. Então, a partir dessas categorias, se criará uma política de contenção e seletividade da aplicação do direito penal e, principalmente, não só do que a gente aprende na criminologia, talvez você já tenha aprendido, que há o processo de criminalização primária e secundária, em que o processo de criminalização primária é a feitura da lei, de uma forma mais ou menos genérica e abstrata, em que o agente executor da lei, ou seja, normalmente a polícia, para reduzir essa complexidade e também essa frustração de não poder aplicar a lei para todas as pessoas em que a lei se aplique, ou possivelmente se aplique, a polícia vai selecionar determinados grupos e categorias específicas. Mas, já nesse momento do pós-abolição, o próprio processo de criminalização primária, de alguma forma, já vinha junto com o processo de criminalização secundária, ou seja, já diminuía a margem de aplicação quando você conseguia tipificar como crime a vadiagem, a capoeiragem, etc., fazendo com que se criasse uma cultura de rua. E aí eu chego propriamente no ponto. Essa cultura de rua, que foi feita com os negros libertos, a cultura da capoeiragem, a cultura do que depois vai se chamar de vagabundagem, que é a mera ocupação dos espaços públicos por uma população negra, sobretudo masculina, que não foi inserida no mercado de trabalho, porque, enquanto as mulheres conseguiram se inserir a partir dos trabalhos domésticos, os homens, sobretudo depois das políticas migratórias e do embranquecimento, não conseguem se encaixar e começam a criar e estabelecer pequenas estratégias de sobrevivência nos centros urbanos, no Rio de Janeiro, etc., que é daí que vai nascer o jogo do bicho. O jogo do bicho vai nascer por um nobre lá, um marquês, etc., mas ele vai realmente se popularizar com a população negra, tanto dos morros quanto dos centros urbanos, que aí tentavam, de alguma forma, sobreviver. Então, quando você vai ouvir uma música, por exemplo, do Bezerra da Silva, já na década de 70, o grande teórico da malandragem, o porta-voz da comunidade, como ele mesmo se chamava, porque as suas letras não eram escritas por ele, eram apenas interpretadas, ele vai falar que é o bicho, é o bicho, malandragem, é o bicho, é o bicho. Diferente do que hoje se chama crime, como instituição abstrata, e não exatamente como uma pessoa que cometeu o delito, antigamente se chamava bicho, porque a primeira forma de organização de uma população absolutamente excluída numa atividade ilegal, ou pelo menos que nasce legal e depois se torna ilegal, seria o bicho. Então, a primeira forma de concentração de poder, resistência e, de alguma forma, de se aproximar dos núcleos de poder econômico, acaba, nessa perspectiva do crime, que é o que eu quero chegar aqui, acaba sendo o bicho. E o Luik Vacan, nessa perspectiva de delito, comunidade, e agora eu vou chegar na prisão, o Luik Vacan, que é um autor francês que produz nos Estados Unidos, discípulo do Bourdieu, vai dizer que, entre a prisão, pelo caráter tão racializado da prisão dos Estados Unidos e dos guetos, vai haver o que ele chama de simbiose, não é qualquer simbiose, vou deixar o nome aqui, simbiose, enfim, há uma simbiose mortal, esse é o nome, desculpa, há uma simbiose mortal, por quê? Porque a erosão das fronteiras entre prisão e comunidade, em que, dentro da prisão e dentro da comunidade, há uma massa mais ou menos homóloga, não sei o termo, mas homogênea, desculpe, acredito que devo estar nervoso, mas, enfim, já errei duas palavras e em cinco minutos estou nervoso, então vou tomar um gole d'água e contar até dez. Diz que resolve. Então, mas há uma população homogênea dentro da prisão e dentro da comunidade em que os valores, em que essa pretensa cultural e tradicional de visão que se dá com o Goffman a partir do manicômio, as prisões e instituições totais, em que ele vai dizer que a prisão é um ambiente de trabalho, o único ambiente, o ambiente de trabalho, de sociabilidade e de referência para o indivíduo e por isso o subtítulo é a manipulação da identidade deteriorada, como se o indivíduo lá se aplicasse uma disciplina e aí também entra o Foucault nessa mesma perspectiva, se aplicasse uma disciplina em cima do indivíduo a partir dos ortopedistas da moral e dessa disciplina e dessa técnica aplicada se extraísse um indivíduo útil. Por quê? Porque seria possível já que o indivíduo estaria em uma ilha, uma ilha tanto no sentido material, mas quanto no sentido epistemológico, de produção do conhecimento ou produção do discurso em Foucault. E o que eu vou trabalhar aqui é exatamente o contrário, de que não há mais essa divisão entre comunidade e prisão. A linguagem que se tem na prisão e a linguagem que se tem na comunidade, na comunidade, na periferia, na quebrada mesmo, seria a mesma. E o código de ética, o código de estética, a estética também enquanto arte, o rap, por exemplo, como maior expressão de tudo isso, o próprio Sabotage, que é um rapper que virou uma lenda depois que morreu agora, mas que realmente era muito bom, vai dizer, o rap, o RZO vai dizer, mas o Sabotage, quando fazia parte desse grupo RZO, dizia que o rap é a linguagem da rua e da prisão, ou mesmo grandes nomes do rap que passaram pela prisão, como o Dexter, ou os primeiros lá detentos do rap, etc., a N. de Naldinho e diversos outros que passaram por lá sempre fizeram com que a letra de rap fosse mais do que uma manifestação estética, metafórica sobre um sentimento ou algo mais do elã, uma coisa mais da arte platônica, e sempre mais uma coisa que para alguns no início do rap parecia como mímese, como repetição, como mera reprodução da realidade e por isso não arte, lá nas categorias platônicas, mas que depois se viu como o principal vetor de construção de uma ética de sobrevivência dentro da periferia. E quando você pensa em ética da sobrevivência, daí você imagina as principais CDs, as principais obras do rap. O disco que marcou a geração do rap, talvez o disco mais importante da história do rap brasileiro, se chama Sobrevivendo no Inferno, que é do grupo Racionais MCs. E o outro CD, também muito importante, do grupo Sistema Negro, que se chama Bem-vindo ao Inferno. E o CD mais importante do grupo Facção Central se chama Direto do Campo de Extermínio. E os nomes não são só para vender mais. O rap nunca pensou em vender, até porque o rap não vende, até um passado muito recente o rap não vendia. Então não era um nome para impactar, já que a realidade já era impactante o suficiente. Era um nome que realmente descrevia um determinado campo de extermínio. E aí eu chego nessa simbiose mortal que fala o Luik Vakan em relação aos guetos norte-americanos. Eu trabalho isso numa perspectiva um pouco mais ampla e a partir do Agamben numa dimensão política como campo realmente em que os matáveis são aquelas pessoas que você pode retirar a vida sem consequência jurídica alguma. E aí a gente chega para reafirmar no Brasil esse argumento de forma mais histórica e mais precisa. A gente chega num dado estatístico que é auto-evidente que é o seguinte, o Brasil é o país que mais se mata com arma de fogo no mundo e o Brasil ao mesmo tempo em que é o país que mais se mata com arma de fogo no mundo é o que tem a menor taxa de elucidação de homicídios do mundo. Enquanto que nos Estados Unidos é 65% a taxa de elucidação de homicídios, no Reino Unido é 75% ou 80%, nos países ali da Europa fica entre 60% e 70%, no Brasil ele é 0,5%, ou seja, você pode matar pessoas que você não vai sofrer nenhuma consequência jurídica, só que daí vocês pensam comigo, se me matarem vocês enquanto plateia, pelo menos a maioria de vocês deve pensar, se me matarem alguém, meu pai, minha mãe, sei lá, alguém vai ir atrás e vão ter que investigar isso e provavelmente ou meu primo morreu, sei lá, no acidente e foi descoberto, porque a morte e por isso o campo de extermínio é um espaço específico, a morte no Brasil não é democratizada, não são todas as pessoas que são matáveis, não são todas as pessoas que morrem, as pessoas que morrem têm cor, têm classe e morrem em localizações muito específicas dos grandes centros urbanos, então aqui poucas pessoas, arriscaria dizer, aqui estou chutando mesmo, mas poucas pessoas conhecem ou conviveram com pessoas que morreram e antes dos 30 anos por arma de fogo, o que é diferente de outras pessoas que provêm de outra realidade, por exemplo, eu, me dou como exemplo, aqui me dou, me dou como exemplo porque hoje eu sou novo, acredito, como diz o Belchior, apesar de muito novo, me consideram sujeito de sorte, eu sou mais velho que o meu pai e sou mais velho que o meu irmão mais velho, isso não deveria ser normal, mas de onde eu venho isso é absolutamente normal, não talvez perder os dois e ser o único, mas você ter a experiência de um ente querido muito próximo que se foi, porque se em 20 anos, se em 20 anos a gente matou 2 milhões de pessoas, e o Brasil matou 2 milhões de pessoas em 20 e pouquinhos anos, a cidade de onde eu vim, que é Curitiba, foi dizimada por uma bomba atômica, se a gente supor, e não virou uma manchete de jornal, mas não só não virou uma manchete de jornal, como também não virou um programa, não há um programa permanente do governo federal visando a sobrevivência das pessoas, ou pelo menos alertando para a possibilidade de morte, ou fazendo com que esse problema realmente seja um problema, porque o Brasil vive com números de morte de guerra civil, e isso não é um problema para ninguém, as coisas andam, há uma expectativa, há uma previsibilidade nos papéis sociais, vocês sabem que vão chegar aqui amanhã, o professor vai estar vivo, o aluno do lado vai estar vivo, o grupo de oito pessoas que vocês constituíram para fazer um determinado trabalho em sala de aula, todos estarão vivos, ou seja, há uma previsibilidade, há uma normalidade no meio desse cenário caótico, e por que que há uma normalidade nesse cenário caótico? Porque há uma desvalorização de uma determinada vida, que é a vida matável, que é sobretudo os nóias, os nóias são os grandes matáveis da quebrada, mas para além dos nóias, os outros matáveis são aqueles que atiram pedras nos espelhos, e quem atira pedra no espelho? Quem é programado para morrer se não materialmente, ao menos simbolicamente, desde que nasce? Há um texto do Jurendi Freire Costa, que é um cara da psicanálise lá, muito louco e tal, e ele vai dizer o seguinte, que a violência em relação à população negra é uma violência que se dá nos primeiros momentos em que você começa a entender o eu, o ego, e o ego construído é um ego modal, é um ego imposto, um eu imposto, e esse eu imposto, que é o eu, para mim, na quinta série foi o Leonardo DiCaprio, porque eu sou um pouquinho mais velho talvez que alguns de vocês, foi o Leonardo DiCaprio, mas para outros, enfim, hoje é o viking barbudo, enfim, as moscas mudam, mas a realidade continua a mesma, não estou dizendo que o viking barbudo não presta, estou dizendo que ele se impor de uma forma tão violenta com um único modelo de beleza não presta, não é legal, então se era o Leonardo DiCaprio, hoje é o viking barbudo que para mim é exatamente a mesma coisa, então quando você tem esse modelo como ego e você tem uma luta desde criança para se achar nesse modelo, se encontrar nesse modelo, se valorizar enquanto ser humano nesse modelo, o que você está fazendo, qual é o caminho que você está percorrendo, se não o caminho, o teu ideal máximo é a negação máxima de si próprio, e o que seria a negação máxima de si próprio se não o suicídio, se não a morte, se não a supressão da própria existência, então eu acho que o primeiro processo de violência começa nesse sentido de desvalorização da própria vida numa perspectiva subjetiva de conformação psíquica mesmo, mas depois disso se dá a desvalorização da vida no cotidiano, quando você é muito novo, vê seu irmão morrer, vê seu pai morrer, vê seus amigos morrerem e vê as pessoas morrerem por causa de pouco dinheiro, de nada, e você vê que essa ética, e agora voltando para o outro campo aqui, para a gente conseguir trabalhar com essa simbiose mortal, o termo que eu havia esquecido, para a gente conseguir trabalhar com isso de fato, olhando a nossa realidade e fazendo esse recorte racial que está na décima terceira emenda, quando a gente traz isso, e trazendo o disco do Racionais aqui, esse disco explica muito da realidade, talvez uma das maiores obras de explicação da realidade brasileira, sobretudo ali em 97, em que ele foi lançado, Sobrevivendo no Inferno. Quando você traz uma ética da quebrada, da prisão, você faz com que essas pessoas que não são diferentes são, esqueci novamente, homogêneas, as pessoas são a mesma pessoa, com outras caras ali. Essas pessoas absolutamente homogêneas, que têm mais ou menos a mesma trajetória biográfica, o mesmo senso de pertencimento ou de não pertencimento, a mesma forma de se valorizar no espelho, ou seja, de quebrar o espelho porque não gostam de si próprio. E o que o racionais vai tentando mudar nesse exato momento. Quando você traz essas pessoas em que cada erro, uma frase muito famosa em qualquer letra de rap, o crime é podre, mas não admite falhas. Por quê? Porque as falhas são cobradas à altura, como diz o crime, e à altura normalmente apagando com a vida. Então, quando o código de ética é tão rigoroso, mas tão rigoroso, que ele se desvencilha do código de ética oficial, que é o que vocês estão aí, que o fulano colou na prova, chega o outro rapazinho e ele fala, pô, os dois lá, o professor, tiraram 10 porque colaram na prova. Quando todo mundo sabe, pode até vir uma condenação, e fala, pô, por que você falou, você nem estava te prejudicando, mas daqui a dois meses todo mundo é teu amigo e beleza. se essa mesma situação ocorre nesse outro campo em que vigore essa outra ética, pode ter certeza que essa pessoa que falou isso vai morrer. Porque, de algum modo, em um ajustamento, em uma dinâmica interrelacional, o código de não caguetagem, ou seja, não entregar alguém para a polícia ou não expor alguém de algum modo negativo ou não fazer, principalmente, com que uma pessoa seja presa, foi um fator determinante de sobrevivência naquele ambiente. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte, essa ética é muito violenta. E uma ética tão violenta que é o certo pelo certo, é isso que vocês têm que entender essa frase, que é uma frase que parece retórica para os olhos dos desavisados, mas que está em todas as quebradas, todas as prisões, em todas as letras de rap, e que ela quer dizer muita coisa, ela é uma frase saturada de significados. O certo pelo certo não quer dizer que as pessoas agiam corretamente, até porque agir corretamente é um termo muito abstrato e você pode trabalhar com isso de diversas formas, mas o certo pelo certo quer dizer que aqui há um sistema enorme, complexo, de coisas certas, muito coeso, que é o código de ética, ou seja, há um elemento informacional que dá coesão a tudo isso, ou seja, então imagine aqui uma peça com um lego, sei lá, uma peça hipercomplexa, e isso é o certo, e esse certo tem que se encaixar necessariamente no proceder, no procedimento, numa conduta, como diz o Bourdieu, num hábitos, e o hábitos não se aprende na sala de aula, o hábitos é uma inclinação, o hábitos é também uma predisposição a agir e a pensar, mais do que algo aprendido, e quando aprendido dentro de casa, na quebrada e nos primeiros momentos de configuração do ser, ele é ainda mais valorizado, diz o Bourdieu. Então, quando você aprende isso e encaixa o certo pelo certo, que no caso o outro certo seria a adequação entre o que eu falo e o que eu faço, o certo pelo certo, você enxerga uma ética criminosa que é uma ética absolutamente suicida. Porque, se na prisão, talvez seja necessário ou não enxergar e observar com determinada rigorosidade, com determinado rigor, esse código de ética na comunidade, ele faz com que as pessoas se enxerguem. Eu fui no... Eu vou dar um exemplo próprio, outro exemplo próprio, que talvez esclareça isso. acho que a realidade sempre é um pouco mais esclarecedora do que os conceitos. E, para terminar mesmo, vou dar um exemplo do certo pelo certo, que, a partir daí, talvez vocês compreendam um pouco da dinâmica dos homicídios, porque os homicídios na quebrada não são só da polícia. Bem, talvez isso reforce o argumento de determinados livros, etc., mas não é só da polícia. E, em algumas quebradas, inclusive, o número de homicídios é muito maior da população negra com a população negra do que da polícia com a população negra. E a gente não tem que ser contrafático. A gente impor uma norma para depois enxergar a realidade. A gente tem que enxergar por que isso acontece. E eu vou dar um exemplo disso, desse barril de pólvora que é a periferia e a prisão, a partir, sobretudo, da influência do hiperencarceramento, que é uma ética que é levada com tanto rigor, porque é uma ética que é criada ou, pelo menos, potencializada dentro das prisões, onde a única coisa que você pode perder é a vida, já que não tem dinheiro, não tem outro status, etc. Eu estava num... Fui convidado para uma festa, lá na região oeste de Curitiba. E, nessa festa, fui jogar truco. Eu e um amigo meu também, da minha quebrada, digamos assim, a gente foi jogar truco e, lá, pelas tantas, um moleque deu uma mancada, digamos assim, digamos assim, não. É bem isso mesmo. Deu uma mancada, que foi a seguinte, a gente estava seis, dez a seis, para quem sabe jogar truco, eles estavam com dez, meu parceiro era meio ruim, e eu estava com seis, a gente estava com seis. e, daí, a gente trocou. Se eles vão, eles perdem, enfim, mas, sei lá. Daí, o cara foi, só que, se eles vão e perdem, fica dez a nove, não tem sentido eles falarem seis, por exemplo. Se eles falarem seis, é porque, com certeza, eles já estão zoando, já tem tudo, mas, enfim. Daí, eu troquei, o cara falou seis. Daí, eu falei, meu, então, obviamente, ou ele é muito burro, ou é claro que ele tem em todas as manilhas do planeta, porque não tem sentido nesses seis. Ele não vai fazer com que eu fuja, porque, se eu fugir, ele já está com dez, ele vai ganhar. Vocês entenderam? É lógico. Beleza. Nessa daí, eu vou levantando e falo, puta, Dum, Dum é o meu amigo, né? Falei, porra, Dum, perdemos, porque isso é ruim mesmo, né? Mas, é claro que eu queria que ele jogasse e mostrasse, mas, eu fui levantando, assim, no sentido de que, pô, e, daí, o cara foi lá e pegou e mocou as cartas dentro do baralho. Daí, eu falei, ô, meu querido, como assim, mano? Como que você faz isso? Você tem que mostrar as cartas? Não, que você já estava levantando e tal, tal. E, daí, o que ele quis dizer nesse ato dele? O que, para alguns, é que é um ato absolutamente inocente ou uma bobeira qualquer, mas, naquele momento específico, ele, na banca dele, com o pessoal dele, e a gente, em dois, numa outra região, etc., primeiro, ele estava mandando um recado que era o seguinte, que ele, em último caso, em última instância, porque a última instância de resolução de conflito é a força, que, na força, ele, de alguma forma, se garantia ou presumia que se garantia. Ou seja, já era uma ameaça. Nas entrelinhas, nas entrelinhas, era uma ameaça do certo, o certo, se fazer por errado, porque uma determinada pessoa tinha força naquele momento. Então, já não era mais o certo pelo certo. Enfim, mas eu falei para ele, e eu pensando nisso, eu falei para o meu amigo, não, deixa, se ele está falando que assim é, assim é, tranquilo. Ele, não, não, então deixa, aqui joga vocês, não, está tranquilo, se você está falando que assim é, quem sou eu, não, beleza e tal. E daí, eles continuaram a jogar, e a vida continuou sem mortos, e sem tiros, e sem briga. Só que eu fiquei encasquetado com isso, e a história não termina, mas já vai terminar, tá? Eu fiquei encasquetadíssimo com isso, e eu fiquei realmente furioso, porque eu fui criado nessa outra ética, apesar da minha inserção acadêmica, etc, etc, eu vim da ruazinha de barro, e eu fiquei lá pensando, pô, que cara é pilanta, como é que o cara dá uma dessa comigo e tal, esses moleques novos, é o moleque mais novo, né, esses moleques novos são folgados, beleza. Daí cheguei lá, na minha quebrada lá, porra, ele, ah não, porra, isso que é foda, você não precisa de lugar, assim, em outra quebrada, tem que ir armado mesmo. Né? E daí eu pensei, pô, a pior que é verdade. Não, não, cara, só que eu fiquei com aquela, porque eu fiquei dividido entre a absoluta irracionalidade, ou não, ou uma outra forma de racionalidade, talvez, em que o certo tem que ser o certo para que a gente continue vivo e as mortes não se proliferem num conflito do todos contra todos, enfim, tem uma razão de ser que eu acho que nessa exposição eu não vou conseguir fazer. E daí ele me conta, para fechar de verdade, o que havia acontecido há dois dias atrás, que foi para a gente uma referência geracional, né? De pessoa que ouvia rap, que era uma pessoa malanda, que conhecia as coisas da rua, e que a gente, de alguma forma, enxergava nele um bom malandro, alguém que a gente... Só que ele tinha caído, perdido para o crack e tal, e ele tinha comprado, para terminar, uma bucha de dez, né? Um pedra, né? Não sei como vocês falam aqui, mas lá é bucha, né? Um doce. Uma de dez. Comprou uma de dez lá, tinha virado nóia, e não pagou. Só que ele era uma pessoa respeitada ali na vila, porque o caso tinha uma caminhada, apesar de ter virado nóia agora. Ele saiu de casa porque ia comprar uma mistura, e falou para a mulher dele que ia fazer uma correria para comprar a mistura. Mistura, vocês sabem, né? Um qualquer coisa, uma linguiça, um feijão, um ovo, um qualquer coisa. e daí ele foi manguiar, que fala lá, que é pedir, ou entra na mente e tal. Daí ele foi manguiar lá perto do bar e pedindo, e nessa daí um rapaz que estava, um moleque novo também, que estava no meio do bolinho louco ali, falou, pô, cara, você está manguiando a gente aí, ou seja, pedindo que ele extraia dinheiro daqui, na malandragem, de alguma forma, mas você está devendo dez reais para a gente aqui e tal, e começou a esculachar o cara. E daí o cara meio que respondeu ele, e daí ele falou, é melhor você sair, senão a gente bate em você, aqui te espanca. E daí ele falou, pô, então pode vir você, se você acha que tal. E daí o cara é nóia, 40 anos, o outro, sei lá, 22 anos, mais fortinho e tal, falou, não, falou para os piados, deixa comigo. E foi para bater no negão. O negão deu dez tipos de voadora nele, rabo de ar, e cara, quatro, e arrebentou ele na pancada. Arrebentou ele na pancada. E daí nisso os meninos, os outros meninos compraram, que era o que trabalhava na biqueira, e bateram um monte no negão e mataram o negão. De tanta porrada. E daí eu fiquei pensando, comigo, eu levando uma demanda, digamos assim, de algum modo, absolutamente violenta, mais ou menos gratuita, três pontos no jogo, um certo que virou errado, e, do outro lado, alguém que morreu, e essas duas disciplinas se tocavam. Por mais que eu e o Kleber ficamos sentidos pessoalmente com isso, não tem como, porque a narrativa que tem que ser afirmada nesse momento é a seguinte, o negão devia dez reais, o maluco cobrou ele, ele bateu no cara que cobrou ele, e ele morreu. Essa é a narrativa. Ninguém quer saber o que ele fez, o que ele não fez, porque essa narrativa está impregnada e ela é tida como certo, não porque ela é imposta por alguém, ou um ente maligno, ou crime, ou tráfico, ou qualquer coisa. Ela é tão forte porque ela é observada por todas as pessoas, inclusive por mim e pelo meu amigo naquele momento, mesmo sendo amigo do cara. A gente falou, porra, mas é foda, ele está certo, o Piá quis dar uma de louco, ele ainda bateu no Piá, foi mais malandro, o Piá ganhou na ideia, depois o Piá quis, ele ainda ganhou na porrada, mas ele morreu, ele morreu porque realmente ele ultrapassou alguns limites, que é o limite de estar devendo e ainda bater no credor, e isso não pode acontecer. E tudo isso, eu estou dizendo, porque essas mortes todas que acontecem no campo de extermínio têm como substrato não só uma violência externa, estatal, ou um projeto maior, mais fácil de fazer ligações, é também um projeto muito mais arraigado dentro da gente, que é fruto, sobretudo, dessa política do encarceramento em massa, que faz com que a gente crie estratégias de sobrevivência que se refletem em uma determinada ética e é uma ética suicida. No fim da música do Racionais MCs, que é a Fórmula Mágica da Paz, não à toa, ele diz o seguinte, a gente vive se matando, irmão, porque não me olha assim, eu sou igual a você. descansa seu gatilho e tal, e no final ele fala, nossa lei é falha, violenta e suicida. Enfim, eu acho que é um pouco do que eu queria contribuir para vocês, o espaço e o tempo não me permitem explicar um pouco mais desses movimentos que fazem com que a periferia seja um grande campo de extermínio, mas se brotar umas reflexões, daqui já está valendo. É nóis. Agradeço ao Renato, e agora passo a palavra ao Tiago Araújo, que é formado em Direito pela Universidade Cândido Mendes, mestre em Sociologia pela IUPERJ, mestrando em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e professor também da casa. Tiago, palavra sua, seja bem-vindo, muito obrigado. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, queria agradecer de pronto ao Maurício e ao Bruno pelo convite, nessa madrugada, porque meu vô era às seis da manhã, tinha que chegar no aeroporto às cinco, tinha que acordar três e meia, então achei melhor nem dormir e fiquei bebendo café e agora estou aqui, né? Vamos lá. A minha ideia é trabalhar as duas séries, é óbvio que em meia hora não dá para fazer nada muito sistemático, mas na minha dissertação de mestrado eu trabalhei o cinema hollywoodiano, em especial os blockbusters do século XXI, e tentei identificar neles um padrão de reprodução de ideologia punitiva. Nesse sentido, quando eu comecei a ver o 13ª Emenda, eu já notei uma coisa que era da minha praia, não sei se vocês assistiram aqui as séries, se não tiverem assistido, desculpem o spoiler, mas bem no iniciozinho do 13ª Emenda aparece um momento em que foi lançado aquele filme O Nascimento de Uma Nação, de 1915, e esse filme teria sido responsável por reestabelecer a Ku Klux Klan nos Estados Unidos, e de igual sorte ele criou uma tradição que não existia anteriormente, de queimar cruzes na frente da casa dos negros nos Estados Unidos. Ou seja, até acho que coloca-se dessa forma no filme, um momento em que a vida acaba imitando a arte. Mas o que me deixou chateado foi que isso não foi desenvolvido no documentário, o papel do cinema enquanto uma entidade ou como uma instituição, de certa maneira, constitutiva de uma sociedade. Nesse sentido, se eu paro para observar o processo de formação do cinema nos Estados Unidos, e mais especificamente de Hollywood, eu observo claramente que trata-se de um aparelho ideológico de Estado. Sei que parece uma afirmação um tanto precipitada, coisa de comunista, mas se você analisa o histórico de Hollywood, você vê isso claramente. Até na 13ª emenda, o J. Edgar Hoover, que esteve à frente da chefia do FBI, é mencionado. Mas esquecem de mencionar algo muito importante acerca desse cidadão. Ele ficou à frente do FBI de 1935 a 1972. E era um sujeito que alimentava bastante uma paranoia, a do perigo vermelho em todas as instâncias da sociedade. e ele tinha uma preocupação especial com o cinema. Colocou vários atores e várias atrizes de Hollywood sob vigilância. Charlie Chaplin, Hepburn, Bogart. E, mais especificamente, ele tinha uma relação muito próxima com o Louis Mayer, que foi o principal nome do cinema norte-americano na primeira metade do século, porque era o dirigente da MGM, que era o maior estúdio de cinema da época. Esse cidadão, que tinha interesse, obviamente, em acumular cada vez mais poder na área, ajudou, em grande medida, a eleger republicanos nos Estados Unidos. Inclusive, ele foi o primeiro nome do cinema a ser convidado para passar uma noite na Casa Branca. elegeu o Herbert Hoover em 1928. Por que ele é importante? Ora, por um motivo muito simples. Enquanto a esquerda hollywoodiana ficava preocupada com ações filantrópicas e voltadas para recitais, para literatura, etc., a direita sempre foi muito mais competente no seu processo de cooptação, de maneira que os estúdios da MGM eram povoados de membros ilustres do Partido Republicano que davam cursos de formação para atores e atrizes. Não é por acaso que, se nós observarmos bem, Ronald Reagan, governador da Califórnia, presidente dos Estados Unidos, ator de filme C de cowboy, Arnold Schwarzenegger, o governator da Califórnia, Charlton Heston, ator também hollywoodiano e grande nome da NRA. O que mais? George Murphy, que era o colega e ator também de filme C com o Reagan, virou governador e virou senador. Ou seja, há toda uma escola de ligação entre os republicanos e Hollywood. O ponto que me parece claro aqui é tanto a décima terceira emenda quanto o povo contra o Jay Simpson apresentam uma outra possibilidade, uma possibilidade de se fazer crítica social a partir do cinema. Hoje, cada vez mais diminuta. Se vocês observam a quantidade de porcaria que tem no cinema, não é para se pensar. Eu falo por mim porque eu tenho que analisar, por exemplo, todos os filmes da franquia Transformers. e é ruim demais. Michael Bay faz explodir papel, aquele troço horroroso. Enfim, o que me parece bastante claro a partir dos dois documentários, ou melhor, do documentário da série, é que a gente poderia trabalhar com dois conceitos do Zizek, aquele filósofo esloveno cheio de tique nervoso. O primeiro é de violência subjetiva. violência subjetiva é aquela violência que a gente observa no nosso dia a dia. São os assassinatos, os roubos, os estupros, aquela violência que aparece na TV, aquela violência que é tratada como o grande problema da sociedade. E, já que a gente está aqui no meio de futuros juristas, é a única violência que importa para o jurista. É a violência que ele é treinado para observar, é o casuísmo. cada caso é um caso, a gente aplica a lei, julga, etc., etc. Só que o Zizek fala de uma outra violência que é muito mais importante do que essa e que geralmente não é perceptível. Trata-se da violência objetiva. É toda a violência sistêmica que tem que ocorrer e tem que continuar ocorrendo para que a sociedade continue efetivamente como é. é aquela violência que chama os pesquisadores, os militantes a tratar das grandes questões. Certo? E essa violência é a grande questão pela qual a gente está aqui hoje. É parar um pouco, se vocês observarem o debate político hoje no Brasil, é tudo pequena política. Quem roubou mais, quem roubou menos, quem é mais corrupto, quem é menos corrupto, enquanto que, por debaixo dos panos, toda uma série de medidas vão sendo aprovadas e que são de uma violência sistêmica absurda. Então, eu proponho aqui uma análise materialista do racismo e da repressão. Qual o lugar disso na nossa sociedade? É evidente que todas as formas de opressão que a gente puder imaginar são anteriores ao modo de produção capitalista. Isso é evidente. Agora, sempre que eu tenho um novo modo de produção, eu tenho uma nova configuração da vida social. Problemas antigos são ressignificados, tomam uma nova forma. E é por isso que é sempre muito importante a gente tentar fazer uma espécie de linha histórica identificando o lugar do racismo na história, identificando as rupturas e as permanências desse problema que a gente está querendo examinar. Se eu pego os Estados Unidos, e isso é uma questão que é colocada na décima terceira emenda, até que dá o título do documentário, eu tenho um país que estabeleceu a sua independência e a sua constituição em 1776. Isso vai abolir a escravatura quase 100 anos depois. Pela décima terceira emenda, não sei se vocês sabem, em 1865, abolia-se a escravidão e a servidão involuntária, exceto em caso de punição por crimes. Ou seja, eu tenho ali a legitimação do trabalho forçado. Mas aí surge a pergunta, mas como é que pode numa constituição que era imbuída de valores democráticos, de valores liberais, algo como a escravidão, algo tão aberrante ser tolerado? Eu diria que é justamente por ela ser uma constituição liberal. Eu acho que hoje em dia a gente tem cada vez mais tomar cuidado com as palavras. Tomar cuidado porque uma coisa é conceito, outra coisa é termo. E liberdade, a depender da corrente teórica que há de voga, é uma coisa. Dependendo da outra corrente, é outra. Se eu pensar, por exemplo, no pai da liberdade, aquele que é defendido aos prantos pelo MBL, por exemplo, John Locke, o filósofo da liberdade. Vocês sabem o que o John Locke fazia para ganhar dinheiro? Ele não era professor de universidade nem era palestrante. O John Locke era acionista da Royal African Company, que tinha como principal função tráfico negreiro. o pai da liberdade. Não precisa dizer grande coisa. E, da mesma forma, se eu observo, tudo bem, mas aí você está confundindo as coisas. Uma coisa é o Locke pessoa, outra coisa é o Locke O cretinismo tem sempre dessas sutilezas. Perfeito. Então, se eu olhar o Locke autor, onde é que o Locke estava quando estava se escrevendo da Constituição da Carolina. Estava lá, mediando, e, dentre os artigos da Constituição, havia um que liberava completamente a dominação sobre os escravos negros. O dono do escravo podia fazer com ele o que bem entendesse. Bom, ou seja, aí eu tenho uma situação muito difícil. Mas, se eu olho para outro autor, esse de um nível de excelência diferente, se eu olho para o Marx, eu percebo outra perspectiva. Eu percebo que a liberdade não é algo que está pairando nas nuvens. A liberdade é algo concreto. Liberdade é a possibilidade de escolha entre alternativas concretas. Se eu limito o nível de escolha de determinado segmento social, de determinada etnia, de determinada raça, de determinada classe, eu não posso falar em liberdade. Ou, eu poderia dizer no mínimo que umas pessoas ou alguns grupos ou uma classe é mais livre do que outra. Certo? Mas, aí, vocês diriam, perfeito, mas isso é os Estados Unidos. E o Brasil? Em Brasil, a coisa consegue ficar pior, porque eu tenho uma abolição da escravatura em 1888 e, se eu observo o marco histórico e vejo o que se passou no centenário da abolição, portanto, em 1988, eu começo a examinar uma forte movimentação, uma forte organização de movimentos negros, o que protagonizava a época era o movimento negro unificado, contra a comemoração, contra a comemoração do 13 de maio, afirmando algo que, para a gente, é óbvio. Não houve abolição. Na verdade, eles sequer identificavam como emancipatória a iniciativa da princesa Isabel, que nós sabemos as razões históricas que a motivaram. Perfeito. Mas, aí, eu observo as gafes daquela época. E uma pessoa bastante influente na época, infelizmente, ainda influente hoje, que era presidente do Brasil, aparentemente duas vezes imortal, o senhor José Sarney, fez a seguinte colocação. Olha, eu quero saudar os cenos da abolição da escravatura e homenagear especificamente a princesa Isabel e, pasmem, o duque de Caxias, conhecido genocida e que repreendeu insurreições de escravos no Maranhão, no Rio de Janeiro, com uma violência absurda. Eu não sei, acho que a grande questão da política é justamente a gente saber quem está enganado e quem está enganando. Eu acredito que esse senhor está no segundo grupo. Mas, no âmbito teórico, o Brasil também tem esse tipo de contradição no seguinte sentido. Hoje, é muito comum a gente levantar as nossas críticas, na área de sociologia, pelo menos, à obra de Gilberto Freire. Casa Grande e Senzala, Ordem e Progresso, aqueles textos todos que todo mundo cita, mas ninguém leu. Qual é o ponto? O ponto é que aquilo ali, por mais absurdo que fosse, era um sopro de progressismo no Brasil. Se eu examino o que se escrevia com relação a negros até a década de 20, mais até, até a década de 30, eu vejo um protagonista, Oliveira Viana, que, como vocês sabem, defendia o racismo científico. E a solução seria o embranquecimento da população. Por mais que as teses do Gilberto Freire fossem absurdas, a noção de democracia racial, etc., ainda assim, tem que ser colocado no seu contexto histórico. E um autor fundamental até para a gente compreender a mentalidade do aristocrata pernambucano em relação ao escravo. Mas, perfeito. Então, o que se tem? No caso dos Estados Unidos, a partir da abolição, ou pelo menos da formalização da abolição, a gente vê o que o Douglas Blackmon chamou de slavery by another name, escravidão por um outro nome. Aliás, ele vem até aqui abrir o próximo IBCCrim. esse livro sensacional ganhou o Pulitzer e é um dos melhores relatos, uma das melhores obras acerca da inserção do escravo, ou melhor, do escravo liberto nessa sociedade. Com aquela noção de liberdade que eu falei há pouco, uma liberdade pálida, limitada, formalizada, mas que nunca encontra lugar na concretude da vida social. E, de igual sorte, no caso do Brasil, eu posso identificar o que o Jacob Gorender chamou de escravidão reabilitada. Por quê? O eixo central para compreender isso já estava estabelecido, se vocês lerem, o capítulo 24 do primeiro volume do Capital. O capítulo chama, a assim chamada acumulação primitiva. Ora, todo o processo de formação da classe trabalhadora, do trabalhador assalariado, parte de uma noção de expropriação, de esbulho, de expulsão da terra. Os camponeses eram expulsos da terra, perdiam o domínio, a detenção dos seus meios de produção e tinham na frente deles o seguinte quadro. Olha, eu tenho quatro opções. A primeira é eu vou vender a minha força de trabalho na fábrica. a segunda eu vou virar um sujeito que vai ficar vagando pelas estradas e tal, vou virar o que se chama depois de um vagabundo, um vadio. A terceira opção são pequenos crimes, roubos e furtos. E a quarta opção é a mendicância. Só há essas quatro opções. Só que, como todo modo de produção traz consigo uma superestrutura jurídica, política e ideológica, eu vou fazer o que no segundo movimento? Eu vou transformar mendicância, vadiagem, roubo e furto em crimes cuja pena seria prisão e trabalho forçado. Ou seja, se liberdade é a possibilidade de escolha entre alternativas concretas, só há uma alternativa, o trabalho. A questão é se ele vai ser assalariado ou se ele vai ser escravo. Perfeito? grande democracia. Mas é evidente que esse cárcere também cumpre outras funções. Ele vai necessariamente cumprir uma função de disciplina. O sujeito vai ser disciplinado ao trabalho assalariado. E, evidentemente, esse arcabouço superestrutural tende a naturalizar as coisas. Experimenta chegar naquele almoço de domingo na hora do almoço e tal, você fala, olha, vocês sabiam que a propriedade privada dos meios de produção não tem mais de 300 anos? Che Guevara não vai nem comer sobremesa. E se você falar, então, que a prisão é parelha com a propriedade privada, você vai ser deserdado, você é o doidão da família. eu passo por isso semanalmente. Mas eu não desisto. A lógica é qual? A gente tende a naturalizar essas coisas porque perde-se com essa naturalização a processualidade histórica. Se eu perco a processualidade histórica, eu não consigo compreender nem o desenvolvimento social e nem a possibilidade de mudança, porque eu caio na cilada do sempre foi assim, logo sempre será assim. Então, eu diria que a repressão e a ideologia são duas faces da mesma moeda. Não existe uma coisa sem a outra. Eu preciso, para punir com o direito penal, eu preciso construir categorias penais. Eu preciso chamar o sujeito de sujeito de direito. Ou melhor, eu preciso chamar o indivíduo de sujeito de direito. É um processo de assujeitamento mesmo. Eu preciso, você vê o exemplo que eu acho muito bom, o mesmo direito, o mesmo ramo do direito que, pelo menos até agora, me garante direito de férias, me garante possibilidade de ingressar num sindicato, me garante um salário mínimo e me garante um direito de greve, estipula uma série de limitações ao exercício desses direitos. Ou seja, ele me dá o direito, só que é só uma máscara ideológica, porque se eu não fizer, conforme mando o formulário lá, o manualzinho, eu me lasco todo. E há uma outra faceta, e aí eu acho que a série do Oldier é mais interessante ainda. É uma noção que o Rubens Casara, que vai falar aqui amanhã, trabalha muito bem de espetacularização do processo penal, de espetacularização da própria ideia de justiça. justiça, obviamente, no quadro institucional. Eu tenho necessariamente, e é nítido isso no filme, no caso do Oldier Simpson, eu lembro que tem uma cena em que ele está naquele processo dele de fuga, e aí começa a final da NBA. Aí o sujeito vira, corta essa final, eu, cara, você está maluco, cara, é a final da NBA. Ele vai, não, mas isso aqui é muito melhor, isso aqui está em crime, entretenimento, notícia e esporte. O cara está fugindo, liga aí. Ou seja, é a noção de a lógica da mercadoria tomou conta de todas as facetas da vida social. E, mais do que isso, desde o início da série, você observa claramente que a ilusão de separação dos poderes e a ilusão de configuração de cada um deles mediante uma constituição, mediante um código específico, se desfaz. Cada um ali, a promotoria, a defesa, o juiz, todos eles tinham o seu interesse próprio. A promotora, inclusive, é a que mais chama atenção, porque você vê que a sanha dela em punir o cara é quase um gozo no sentido psicanalítico do termo, mas ela até chega a ser mais literal. Quando ela é parabenizada, porque ela conseguiu dar uma ferrada na defesa, ela fala, nossa, isso aqui é muito melhor que sexo. Esse é o comentário. E, ao final do filme, ao final do filme, ao final da série, fica muito claro o porquê dela agir dessa forma e é explícito. Ela foi estuprada por um garçom italiano há muito tempo e o cara nunca foi pego. então parece que todo o julgamento que ela participa, ela está querendo pegar aquele cara. Ela está querendo punir aquele cara. E veja, eu até anotei o que ela diz. Eu tenho uma coisa em mim, essa coisa que é a vingança. Vingança para as vítimas. Isso é justiça para mim. Ou seja, não podia ter sido mais literal. E mais, é uma ideia de vingança enquanto justiça que opera não na promotoria apenas, mas opera no senso comum. Justamente por isso que a evolução, o desenvolvimento do direito penal moderno é justamente o perfeito, tem que ser solidário com a vítima, acontece, foi uma coisa horrível, mas se a gente for ouvir ela enquanto critério de aferição de pena, a gente vai botar todo mundo atrás das grades até morrer ou então a gente vai voltar ao suplício. No mínimo. Por quê? Porque a vingança e a justiça se confundem muito quando você está passando por esse problema com você. Agora, justamente o Estado tem que saber separar essas duas coisas. E muitas vezes as pessoas acabam ficando um tanto enfurecidas com esse tipo de formulação. E há um outro personagem que também me interessou bastante que foi esse... Quanto tempo eu estou? Eu falo pra cacete. achou. Esse Mark Furman, que é o nazi do negócio. O sujeito é acusado de racismo em diversos casos, aparecem gravações dele fazendo aqueles comentários horrorosos, mas para mim o que mais é interessante não é o fato dele ser nazista, não é o fato dele ser racista. O fato mais interessante são as entrelinhas que ele coloca nos argumentos dele e que são muito comuns, muito mais comuns do que parecem. A ideia de que seguir devido processo, seguir a regra do jogo atrapalha. A ideia de que se você for fazer tudo como a lei manda em termos do devido processo legal, em termos dos prazos, em termos do respeito à ampla defesa, o contraditório, você trava a justiça ou pelo menos você trava essa vingança. É uma entrave. É óbvio que esse tipo de coisa não acontece no Brasil, isso é coisa dos Estados Unidos, mas é uma loção de espetacularização da violência atrelada a um desmantelamento do direito penal enquanto dogmática e enquanto doutrina. É um direito cada vez mais jurisprudencial e uma jurisprudência completamente descolada de teoria. é uma jurisprudência que vocaliza o interesse de uma classe muito específica. Então, eu não quero me alongar muito, mas eu separei aqui porque, geralmente, como eu já tinha trabalhado cinema antes, geralmente as pessoas têm a ideia de que isso é só uma série, isso é ficção, ainda que seja baseada em fatos reais, eu não sei o que são fatos irreais, mas sempre aparece baseada em fatos reais, você, geralmente, tem a impressão de que uma coisa é arte, outra coisa é a vida social. Mas, geralmente, eu acho que a arte pega muito leve, a nossa vida consegue ser muito pior. E eu separei aqui alguns casos dos Estados Unidos, que são os seguintes, para vocês verem como a forma mercantil toma conta dessas relações e a gente fica meio sem escapatória. Vocês sabem aquele vaso sanitário de presídio americano, aquela coisa de alumínio presa na parede, enfim, não tem parafuso, não tem nada para o preso não poder fazer nada. Esse vaso sanitário tem um preço de custo de mais ou menos 15 a 20 dólares, até que um sujeito com mentalidade empreendedora decidiu colocar esse vaso sanitário no mercado por mil dólares. Foi recorde de venda nos Estados Unidos. Record. A ponto de o designer olhar e falar mas vocês sabem que isso daí é a coisa mais vagabunda que tem. Mas é a noção de que eu tenho que participar dessa cultura punitiva. Isso é muito mais grave quando eu observo as jail parties nos Estados Unidos. Uma das grandes denúncias da 13ª emenda é o processo de privatização dos presídios. Vocês sabem que o presídio é construído e antes dele ser inaugurado, parece que é uma loja, antes dele ser inaugurado, chama-se a população local para dar uma festa lá dentro. Champanhe, dança, etc. E as pessoas fazem uma festa o fim de semana inteiro e pagam caro por isso. Quando acaba a festa, o presídio é aberto e, obviamente, já que é um presídio privado, ele tem que estar sempre com o nível máximo de lotação. Pouco importa se eu tiver que efetivamente prender pessoas por coisas aleatórias e por crimes de baixo grau de lesividade. Mas vai piorando. Se eu for para a Geórgia, eu tenho a academia de alfareta. Essa é só para homens. se eu pagar dois mil dólares por fim de semana, eu posso ter o que eles chamam de Prison Experience. Ou seja, eu posso passar o fim de semana no presídio sendo tratado como um preso. Tomando porrada, sendo xingado, sendo amilhado, lavando o chão. É óbvio que a pessoa que faz isso é meio... Mas é um sucesso. Muita gente faz esse tipo de coisa. Mas o que mais me chocou foram outros dois exemplos. Esses não são da área de criminologia. Eu li em livros aleatórios que não têm nada a ver com o tema da gente, mas dizem muito. Um é a história de um sujeito que ele tinha passado para o concurso dele de promotor. Chegou, promotor em Chicago, e foi assumir a vaga dele. e, quando ele chegou lá, ele viu uma série de cartazes no interior do prédio. O concurso das duas toneladas. Olhou, começou a ficar meio cabreiro e tal. Até a hora que ele tomou a coragem, perdeu a calorice e perguntou, mas o que é isso de two-tone contest? Aí o cara virou e falou, não, é muito simples. É um concurso interno aqui da promotoria. ganha o primeiro que prender o equivalente em peso a 4 mil pounds, a 4 mil libras. O primeiro sujeito que fizer isso ganha o concurso. Mas pior é. Por quê? Porque começaram a perceber que, obviamente, prendia-se quase só negros. Porque, óbvio, o processo de criminalização secundária, e como vocês viram pelas estatísticas que apontam no próprio 13ª emenda, se você for branco, você tem um em 17, um em cada 17 brancos tem chance de ser preso uma vez na vida. Se você for negro, é um em cada três. Como eles perceberam que os negros eram quase a integralidade dos presos, eles decidiram dar um nome informal ao concurso. Eles deram, perdoa a expressão, mas é esse o nome, niggers by the pound. criou-los por peso. Pois bem, obviamente, nesses estabelecimentos, já estou concluindo, vou dar uma... Nesses estabelecimentos, você tem também a lógica, o Renato dizia, acerca da cultura do rap, do hip-hop, lá nos Estados Unidos isso é muito forte, e, evidentemente, que, se eu tenho uma lógica mercantil, eu tenho que saber lidar com o quê? Eu vou criminalizar esse sujeito, eu vou prender o pessoal do rap e do hip-hop. Num presídio privado, qual foi a ideia empreendedora do momento? Olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar esses caras do rap e do hip-hop e vai botar eles para aprender a costurar. Eles vão fazer calça e camisa. e aí a gente vai vender isso como true gangsta, a calça de thug mesmo. A nossa calça é feita pelo gangsta. Só que um gênio da imbecilidade fez o quê? Ele colocou um outro slogan, só que um sem noção, eu não sei, às vezes foi de propósito mesmo, o que ele fez? Ele colocou como slogan, as nossas calças são tão resistentes que duram mais que os presos. E aqui no Brasil, só para concluir, eu vi essa daqui, eu fiz a besteira no dia 17, eu estava meio sem ter o que fazer, aí eu resolvi entrar no G1 e ver o que estava sendo dito. E eu observei a seguinte manchete, uma casa de festas no Rio de Janeiro, que é onde eu moro, resolveu inovar e colocou como tema de festa infantil o BOP, do Tropa de Elite, BOP. Aí eu resolvi ver, porra, mas quem é que vai fazer um tema desse de festa infantil? Aí eu estava lendo a notícia e, na verdade, isso foi, essa ideia saiu de uma mãe que resolveu ligar e pedir. Eles falam, não, mas olha o que a mãe me fala na entrevista. aí você exercita muito o seu abolicionismo penal, porque, pelo amor de Deus, meu filho, meu filho fez quatro anos em junho do ano passado e desde o dia que ele assistiu o filme Tropa de Elite, uma educação primorosa, uma pedagoga, né? Diz que quer ser policial. Quando eu perguntei qual era o tema que ele queria para a festa de aniversário dele, ele respondeu, BOP, a gente acaba embarcando na ideia da criança, então eu conversei com a casa de festas e eles me ajudaram. E aí, em seguida, pergunta para o BOP, não, o que vocês acharam? Olha, eu achei maravilhoso, inclusive, a gente pode mandar um zômer para fazer uma animação lá na festa, ou seja, é uma cultura que se retroalimenta. Concluindo, gente, acho que era óbvio, depois no debate a gente pode aprimorar mais alguma coisa, aprofundar em mais algum tema, eu acho que é fundamental a gente tecer esse tipo de consideração aqui, fazer esse debate, acho que a iniciativa do Maurício, da Defensoria, aqui do Bruno, no momento em que a academia brasileira anda num nível tão rebaixado, tão cretino, de pós-modernidade, de um identitarismo fajuto, xexelento, um evento como esse é um sopro, de democracia, um sopro até para a gente conseguir compreender a realidade que a gente quer transformar. Eu acho que vai chegar o dia em que a nossa perspectiva abolicionista penal vai, enfim, ser triunfante e a gente vai olhar para o passado carcerário da mesma forma que hoje a gente olha para o passado escravocrata. Vamos ver se não vai demorar tanto, né? Então, obrigado. 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 Bom, pessoal, só um recadinho antes de passar a palavra para o Silvio. Eu vou pedir para que vocês, ao longo da palestra do Silvio, já escrevam as perguntas que vocês têm para os palestrantes e, posteriormente, a Laurinha vai, minha estagiária, Laurinha, levanta a mão, vai passar recolhendo. Então, aproveitem a palestra do Silvio para, já colocando as suas questões, ela recolhe e a gente dá em seguida e sejo aos debates. Bom, portanto, vou apresentar o professor Silvio Almeida, que é formado pela Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, formado em Filosofia pela USP, mestre em Direito Político e Econômico pela UPM, doutor em Direito pela Faculdade de Direito da USP, pós-doutor em Direito pela USP e professor de Direito do Mackenzie, amigo nosso, palestrante hoje. Muito obrigado, Silvio, seja bem-vindo. Bom, em primeiro lugar, um bom dia a todas, bom dia a todos. Eu quero, inicialmente, agradecer o convite que me foi feito de maneira muito gentil, muito camarada, pelo Maurício, né? Maurício, é um agradecimento todo especial, viu? A você, por ter lembrado do nome desse que vos fala. Eu também gostaria de agradecer também ao Bruno, né? Que, enfim, que conduz essa mesa com tanto carinho, com tanto brilhantismo e, fundamentalmente, aos meus colegas de mesa, né? Porque o que eles colocaram aqui em muito contribui não só para o que... acho que para o resto desse evento, mas contribui muito também para o que eu vou falar agora, né? Então, muito obrigado, Thiago, viu? Pelas palavras, pelas reflexões e ao meu queridíssimo Renato, né? O Renato fala que aprende comigo, mas eu quero dizer que eu aprendo muito mais com você, você não tem noção, meu cara. Saiba disso. Aprendo profundamente com você. Não tenha dúvida pelas vezes. Apesar do seu nego velho, né? que você fala, né? Mas vamos lá. Prezados, prezadas, eu quero me colocar aqui como um ponto, enfim, como um ponto médio entre o que foi dito tanto pelo Renato como pelo Tiago, porque eu gostaria de tratar sobre a temática desses dois filmes, falar sobre as questões relacionadas à criminologia, mas eu quero falar um pouco mais de perto com a economia política. Quero tratar mais de perto da questão econômica, quero mostrar a relação que existe entre a economia política e as questões ligadas ao racismo, que foram muito bem colocadas aqui. Então, desde já, eu fiquei pensando, né? Como é que eu ia colocar essa questão? Como é que eu ia trabalhar isso com vocês? E me veio à mente, eu acho que uma questão que eu acho que é fundamental e que nos permite transitar entre a economia política e a questão racial e a criminologia, que é a crise. Vamos falar de crise, que é uma coisa que a gente está vivenciando e eu acho que a crise ela demonstra muito bem qual é a relação entre a criminalidade ou o direito penal, o racismo e a economia capitalista. Pois bem, falar de crise, o que significa falar de crise? Para entender o que é crise, eu proponho que nós pensemos que, primeira coisa, que o capitalismo é uma relação social, economia e relação social, o que envolve também aspectos objetivos e aspectos subjetivos. Significa, então, para que as pessoas vivam em determinada, uma determinada sociedade, é necessário que elas organizem a produção, que elas organizem o seu trabalho de tal sorte que elas possam extrair do meio circundante aquilo que é necessário para a reprodução das condições de vida. Quando eu falo de reprodução das condições de vida, eu estou falando tanto do ponto de vista da subsistência biológica, mas estou falando também da subsistência simbólica, ou seja, a gente precisa reproduzir as condições simbólicas, o significado da vida social. Isso é bastante importante. Então, o que significa a crise? A crise é quando eu tenho uma disfunção da reprodução econômica em relação às formas de regular a reprodução. Vou explicar melhor. Vejam só, o capitalismo se reproduz a partir de cinco condições, são quatro condições fundamentais, são quatro questões que têm que se reproduzir no capitalismo. Primeiro, é o que a gente chama de forma política, ou seja, o Estado. O Estado é a única coisa que dá sentido do ponto de vista político para uma sociedade que é formada por indivíduos, que é formada por classes, que é formada por grupos, ou seja, o que significa isso? Que nós vivemos numa divisão social permanente. são poucas as formas de interação e as formas de integração social. Nós estamos sempre dividindo, nós nos tratamos como concorrentes uns dos outros e tratamos a nossa vida como se fosse uma empresa. Tanto que quando chega no fim do ano a gente faz meta, então meta é um sinal de que a gente trata a nossa vida como se fosse uma empresa e os outros como se fossem concorrentes. Então a gente concorre com o colega, a gente concorre no trabalho, na escola para ver quem tira a melhor nota, na hora de prestar o vestibular. Ou seja, dificilmente numa sociedade como essa você tem formas de integração social. Então esse é um ponto. Então eu vejo que o Estado, a política estatal, ela aparece como o único ponto em que a sociedade aparece como unificada. Então essa é uma questão fundamental. A gente tem sempre que reproduzir as condições da vida política e o Estado é uma delas. A segunda questão é o que já foi falado aqui que é a questão jurídica, ou seja, a subjetividade jurídica. Nós temos que aparecer em algum momento na nossa vida como sujeitos de direito. Porque se não aparecermos assim será impossível realizar a troca mercantil. Então em algum momento nós temos que aparecer como sujeitos livres iguais para que a gente possa trocar mercadoria uns com os outros. Então isso é importante. Terceiro, nós precisamos também reproduzir a mercadoria. Então nós precisamos o tempo todo também transformar os produtos do trabalho social em mercadoria. Coisas que podem ser intercambiadas. Então o sujeito de direito troca mercadorias entre si sob a tutela de um Estado que vai providenciar que essas trocas se realizem. É por isso que a gente aprende na faculdade, por exemplo, processo civil. Então, ou seja, é pedir para o Estado para que ele realize o circuito de troca mercantil quando os sujeitos por livre e espontânea vontade não realizarem. Aí você vai lá, constitui um advogado, o advogado vai lá, pede para o juiz estatal e ele fala o seguinte, você assinou o contrato? Então você vai entregar. Então é mais ou menos isso. Então tem que ter um elemento político que a partir do uso da força faça com que as pessoas cumpram os acordos e cumpram os contratos para a realização de troca mercantil. Então essa é uma condição necessária, é uma forma, a gente chama de forma social do capitalismo. A outra é a forma dinheiro. Então nós temos que ter um equivalente geral de todas as mercadorias. Estamos perguntando, o que isso tem a ver com o racismo? Tem a ver o seguinte, então vejam que em todos os lugares do mundo essas formas vão ter que ser observadas. Vai ter que ter Estado, dinheiro, direito, enfim, e mercadoria. Todos os lugares do mundo em que o capitalismo chega, são todos os lugares, essas formas têm que se reproduzir. Só que tem uma coisa, essas formas vão aparecer de maneira distinta por conta das peculiaridades de cada local. O Brasil é diferente da China, que é diferente dos Estados Unidos, que é diferente da França. Então aí tem uma questão conceitual importante para a gente poder entender isso, entender a crise posteriormente. Vejam, eu tenho formas sociais necessárias do capitalismo, só que eu tenho formações sociais que são o resultado do encontro das formas sociais do capitalismo com as características próprias de cada cultura, de cada local. Então eu tenho o meio ambiente, a cultura, isso aí faz com que seja diferente o modo como o capitalismo se expressa em cada sociedade. um exemplo, a gente pode ter fast food, McDonald's em vários locais do mundo, só que em alguns lugares, por exemplo, você não vai ter venda de carne de vaca, carne bovina, não é por uma questão religiosa. Você pode eventualmente ter um Estado cuja Constituição seja uma Constituição que é uma Constituição teocrática que dê poder político a líderes religiosos, só que continua sendo Estado e continua sendo Constituição e eles continuam trocando mercadoria. Então vejam, o fato de alguém usar véu ou não usar véu não tem qualquer implicação na dinâmica do capitalismo. O fato de alguém ter uma religião ou não também não implica qualquer tipo de empecilho mais sério para o capitalismo. Então notem que uma sociedade como essa de tantas diferenças de tanta divisão e sem integração social ela tem que o tempo inteiro ficar fazendo malabarismo. Ou seja, vai ter que ter violência o tempo todo para manter a sociedade em ordem porque o que a gente pode perceber é que na verdade o capitalismo, a sociedade capitalista é uma crise permanente à procura de regulação. Todo momento tem crise. Todo momento a crise está à espreita. Não tenho dúvida disso. só a gente vê no trânsito. Nossos interesses são absolutamente incompatíveis. Eu costumo até dar um exemplo para os alunos que é o seguinte. Peguem o contrato que é a forma com que as mercadorias circulam. Se contrato representasse de fato unidade os contratos não viriam escrito assim de um lado fulano de outro ciclano. Ou seja, tem de um lado e tem o outro. Ou seja, nós temos interesses antagônicos. E por acaso a gente vai ter que se acertar na hora de estabelecer a troca mercantil. Eu quero uma coisa que você tem e que você não gostaria de me dar que é dinheiro. E eu tenho uma coisa que eu não gostaria de te dar que é a minha mercadoria. Só que a gente vai ter que trocar. Então a gente vai ter que estabelecer os termos dessa troca. Então vejam que é uma sociedade formada de conflitos, de antagonismos, de contradições. Só que notem, o antagonismo, o conflito e a contradição não é algo anormal. É o normal. Esse é o ponto. A sociedade é um mosaico. Ela é toda rachada. E essa rachadura tem que fazer algum sentido. Tanto do ponto de vista objetivo como do ponto de vista subjetivo, psicológico. Ou seja, essa sociedade caótica tem que aparecer com o mínimo de sentido na nossa consciência. Então é aquilo que os dois professores aqui já falaram. Então eu tenho condições objetivas e subjetivas. Então notem só. O que seria a crise? A crise é o seguinte. Imagine que cada sociedade, que o capitalismo, ele tem uma série de estratégias de produção, formas de organizar o trabalho. Por exemplo, como é que a gente faz para garantir o lucro do capitalismo? Como é que se fazia para garantir o lucro do capitalista até mais ou menos os anos 70? Eu tinha grandes plantas industriais, consumo de massa, todo mundo tinha carro, ou pelo menos era interessante que todos tivessem. Então eu tinha isso, eu tinha o consumo de massa. É o fordismo que a gente chama. Então notem que isso era uma estratégia de produção do capitalismo para garantir, mediante pequenos aumentos salariais, periódicos, que são de alguma forma negociados com os sindicatos, que os trabalhadores, eles recebam um salário que possa servir para que ele possa ir até o mercado de trabalho e consumir. O mercado de consumo e consumir mercadorias. e com isso se garante, com essa dinâmica, se garante o lucro no capitalismo. Perfeito. Só que para você reproduzir essas condições é necessário que haja o que a gente chama de regulação. Então eu tenho que ter uma série de normas, de instituições, que vão garantir que essas condições continuem acontecendo. Então eu tenho que ter o Estado, que é a principal delas, eu tenho que ter Banco Central, eu tenho que ter Ministério da Fazenda, eu tenho que ter polícia, tem que ter exército e coisas do gênero. Então vocês perceberam? Eu tenho que ter instituições que garantam a continuidade desse tipo de estratégia de reprodução do capitalismo. Perfeito? Então quando está tudo certo, quando está dando certo, está tudo certo, enfim, as coisas parecem que estão estáveis. Qual que é o problema? O problema é que chega a determinado momento da história em que as formas de regulação, o Estado, a política, ao direito, não consegue dar conta de manter o lucro do capitalista naquelas mesmas condições de reprodução. É o que a gente está vivendo hoje. Estão vendo o que está acontecendo no Brasil? Ou seja, nós não estamos encontrando formas de estabelecer regras para lidar com as crises, ou seja, com os conflitos que a economia gera. Então é necessário fazer o quê? Estabelecer novas regras ou então mudar o que a gente chama de regime de acumulação do capital. Foi o que aconteceu nos anos 70. Então a gente sabe muito bem. Acho que as pessoas mais velhas aqui, que são pouquíssimas pessoas mais velhas, eu também não peguei muito nessa época, mas o sonho de uma pessoa que era jovem nos anos 80 ou nos anos 70 era eventualmente arrumar um emprego e aposentar, no mesmo emprego, ganhando aquele mesmo salário, enfim. E hoje, eu acho que pouquíssimos e pouquíssimas de vocês têm esse horizonte de vida. Hoje o que se fala é empreendedorismo, todo mundo quer ser empreendedor, todo mundo, eventualmente, quer ser empresário, todo mundo acha que vai ser, tem essa ilusão de que vai ser empresário, o mundo não pode ser só de empresários, isso é um absurdo, mas as pessoas de alguma maneira acham isso. Então vejam que o hiperindividualismo cada vez maior. Então vejam que isso corresponde a certas condições subjetivas. Então notem que o mundo já não é mais organizado economicamente daquela maneira. Ele também não é mais organizado politicamente da mesma maneira que era nos anos 70. O que a gente tem, então, é um período de crise. Então há várias teorias sobre a crise. Agora, o que é importante falar sobre a crise e o que tem a ver com o racismo é o seguinte, quando eu falo de regulação e que toda a sociedade, especialmente a nossa, precisa de elementos regulatórios, eu não estou falando de legalidade só. Eu estou falando que regulação ela é também instituída por normas ocultas, por normas que estão fora da lei, dentre as quais o racismo. O racismo, portanto, é um elemento de regulação do capitalismo. O racismo, por exemplo, permite eu justificar e explicar por que algumas pessoas têm certas coisas que outras não têm. Por que algumas pessoas vão ocupar sempre as piores posições no mercado de trabalho? E por que algumas pessoas vão receber os piores salários e isso não causa um escândalo? Por que nas universidades, apesar de a gente viver num país com 53% de população declarada negra, a grande maioria é branca e as pessoas não se espantam com isso? Então esse é o ponto. Aliás, vejam só como é que funciona. a gente chama disso de racismo estrutural. O racismo é estrutural por quê? Porque ele estrutura as relações sociais sendo um modo de regulação dessas relações. Então vejam, quando você... Eu costumo dar esse seguinte exemplo. O racismo, ele não é você tacar pedra em negros. O racismo, pelo contrário, o racismo é reproduzido por gente de bem, por gente educada. E como é que as pessoas educadas reagem? Quando tem um professor negro, primeiro dia de aula, o professor negro está dando aula. Aí as pessoas educadas quando entram na sala de aula e vêem o professor negro, quando são brancas, as negras também, o que elas fazem? Elas dão um pulinho para trás. Opa, esse espanto é o racismo. Por quê? Porque de alguma maneira o nosso inconsciente tem a ideia de que um negro não poderia estar naquela posição. Não é normal um negro estar em uma posição daquela. Mas é normal, por exemplo, um negro estar vestido de uniforme limpando o banheiro. Vejam, mais do que do ponto de vista ético, do ponto de vista econômico, isso é muito significativo. Porque significa que a maior parte da população, no caso do Brasil, população negra, é vista de maneira absolutamente normal quando está recebendo os piores salários ou quando está morando nos lugares mais precários ou quando é vítima de violência sistemática por parte do Estado ou então se matando uns aos outros. Então vejam, o racismo é um elemento, não é um elemento de irracional, é um elemento que impõe uma certa racionalidade política num mundo absolutamente desigual e que precisa continuar funcionando de maneira desigual. Perceberam? Bom, o que isso tem a ver com crise? tem a ver com crise o seguinte, se a gente começar a verificar quais foram as principais crises do capitalismo, e são três principalmente, as três grandes crises do capitalismo, nós vamos notar que todas as crises do capitalismo geraram algum tipo de política em relação às minorias raciais, chamadas minorias raciais. Todas as crises. Bom, a primeira delas, a primeira crise do capitalismo é uma crise de 1873. Primeira grande crise. A primeira crise do capitalismo vai gerar o que a gente chama de imperialismo e o colonialismo. Os países da Europa começam, portanto, a expandir a circulação mercantil em termos internacionais e começam a estabelecer colônias, especialmente em África, na América Latina e na Ásia. Lembrando o seguinte, que um dos maiores genocídios da história foi o genocídio no Congo, provocado pela colonização belga, onde estima-se que morreram 10 milhões de pessoas. 10 milhões de pessoas foram assassinadas. Então, vejam, notem que toda vez que você tem uma crise, isso gera impacto na questão racial. E por quê? Porque a crise torna necessária uma reorganização do espaço político. Quando eu falo de espaço, eu falo de organização territorial mesmo, inclusive territorial. O que implica ter que matar ou integrar algumas pessoas para que essa loja continue funcionando. a segunda grande crise do capitalismo é de 1929. Também gera uma série de impactos. E aí depois eu quero fazer uma relação disso com o filme A Décima Terceira Emenda. Gera uma série de impactos porque a estratégia para se sair da crise de 1929, especialmente nos Estados Unidos, é a estratégia inclusiva. O welfare state. Então, eu preciso transformar o máximo de pessoas em consumidores. Só que isso não acaba com o racismo, porque a gente tem que lembrar o seguinte, na época de ouro do capitalismo, os anos 50 e os anos 60, até o finalzinho dos anos 60, a gente tem que lembrar que existia segregação racial nos Estados Unidos. E lembrar que os negros, eles trabalhavam primordialmente no que a gente chama de setor concorrencial da indústria nos Estados Unidos, aquele setor menos sindicalizado onde se ganha menos, ou seja, que o sindicato tem menos força de negociar salário e condições melhores de trabalho. Então, o único jeito de você lidar com a população negra é ao mesmo tempo tratar com a contradição de ter que ampliar direitos do mercado de consumo é o racismo e, principalmente, o discurso da meritocracia. Você diz o seguinte, olha, as pessoas não chegam lá porque são incompetentes, são negras, são incompetentes, são pessoas que não têm condição, você integra sem integrar, e no limite você utiliza da violência. Então, vejam que, mais uma vez, é um exemplo. E, no final, a crise, a crise que muitos dizem que nós temos que está sentado em cima dela até hoje, que é a crise de 1973, quando você tem o chamado surgimento do neoliberalismo e a quebra do estado de bem-estar social. Aliás, o FIMA 13ª emenda fala sobre isso, porque a quebra do estado de bem-estar social que se dá nos anos 70 coincide também com o surgimento da guerra às drogas e com o encarceramento em massa. Então, isso é muito importante lembrar. Então, essa racionalidade econômica faz com que a gente comece a entender algumas coisas importantes. Então, vejam, o FIMA 13ª emenda, portanto, eu quero falar primordialmente dele, ele nos traz algumas informações que eu acho que podem iluminar bastante essa nossa discussão aqui. E, para falar desse filme, relacionando com o que eu falei anteriormente, eu chamo a colação, chamo para que a gente possa discutir a respeito, o livro de uma pesquisadora que aparece muito no filme, que é a Michelle Alexander. Ela é a primeira pessoa, eu acho que é a primeira pessoa que aparece, a segunda pesquisadora, que aparece no filme, dessa terceira emenda. É uma negra com cabelo curto, e ela escreveu um livro que é um dos clássicos hoje da criminologia, que é o livro chamado The New Dean Crown, A Nova Segregação, é o nome do livro, The New Dean Crown. Esse livro vai sair com uma nova segregação, é um livro que deve sair agora em junho, em julho, e eu sou um dos tradutores da obra, vai sair pela editora Boitempo. A Nova Segregação, o subtítulo do livro é O Encarceramento em Massa na Era da Neutralidade Racial, O Encarceramento em Massa na Era da Neutralidade Racial, Colorblindness, que a gente resolveu traduzir por Neutralidade Racial, porque o Colorblindness é daltonismo, então daltonismo é não ver cor, enfim, é aí neutralidade racial. Pois bem, esse livro ele traz uma tese interessantíssima que é a seguinte, nesse livro a Michelle Alexander diz, olha, depois que acabou a escravidão nos Estados Unidos, depois que a escravidão foi abolida pela 13ª Emenda, nós temos um período que eles chamam de reconstrução, um período chamado de reconstrução. Esse período chamado de reconstrução que é o período que inclusive foi falado pelo Tiago, que enfim, a Ku Klux Klan ela se reergue, enfim, o Partido Republicano é o partido que é contrário à escravidão e o democrata é a favor dos Estados Unidos. Então, notem, isso começa a gerar uma série de conflitos nos Estados Unidos por conta disso, ou seja, o Sul ele é arrasado economicamente com o fim da escravidão e os países do Norte, os Estados do Norte dos Estados Unidos eles são industriais, enfim, eles são favoráveis a que a escravidão realmente não retorne. Isso gera, como eu falei, uma série de conflitos que, olhem só como é que termina, termina até com pedido de impeachment de um presidente dos Estados Unidos. Então, vocês devem saber que crises acabam assim em geral. Mas, no final das contas, o sujeito ele não é processado pelo Senado por um voto, ele consegue se manter no cargo, mas o final é que os republicanos e os democratas acabam fazendo um acordo. Qual que é o acordo? O acordo foi que os Estados do Sul dos Estados Unidos poderiam se instituir em leis segregatórias ou segregacionistas, enfim, e não haveria interferência dos Estados do Norte. Então, os Estados do Sul constituíram um sistema de segregação racial por meio do direito e que vigorou até os anos 60, para vocês terem uma ideia. Como é que se chama esse sistema de normas? Eles chamaram de Jim Crow. Jim Crow. Jim Crow, as pessoas geralmente pensam que é o nome do sujeito que é o deputado que criou a legislação. Mas Jim Crow, para vocês terem uma ideia, Jim Crow é o nome de um personagem feito por um comediante e esse personagem ele imitava de maneira jocosa, de maneira pejorativa os negros. Eu dizia que imitava. E como era essa imitação? Os negros sempre apareciam como ladinos, bandidos, malandros, mentalmente incapazes, ou seja, pessoas desorganizadas. E o nome desse personagem era Jim Crow. ele era uma pessoa branca, um homem branco com a cara pintada de negro. O blackface. Então vejam por que o blackface é ofensivo e por que os professores falaram aqui antes de mim como essa questão da violência estética, como a pedra jogada no espelho, ela é tão relevante também para introjetar a questão do racismo. Porque vejam, o racismo não funcionaria se também em alguma medida as pessoas que são vitimadas ou que são interpeladas pelo racismo também não introjetassem, também não se convencessem em alguma instância de que aquele é seu lugar natural. Então é necessário reproduzir essas condições ideológicas de inferioridade racial o tempo todo, que vão aparecendo na televisão, que vão aparecendo enfim, nos meios de comunicação de maneira geral. Então vejam que os Estados Unidos implementaram essas leis que foram apelidados de leis de Jim Crow, que são os leis de segregação. Agora anotem, bom, isso aí fere a Constituição. Agora, bom, fere a Constituição dos Estados Unidos? Bom, se a gente olhar assim, parece que fere a cláusula da igualdade. Só que seria uma bobagem dizer isso, porque aí a gente não entenderia o que a gente falou na primeira parte. Ou seja, todas as formas de desigualdade, elas não passam se não houver uma participação direta do sistema jurídico. Não existe racismo se o direito de alguma maneira não contribui para isso. O direito, portanto, é fundamental para reproduzir as condições de igualdade racial. Todos os grandes movimentos de segregação racial na história da humanidade, eu diria, foram, de alguma maneira, acompanhados por um sistema jurídico que tornou isso possível. Lembrando, na segregação na África do Sul, você tem uma série de normas que tornaram isso, uma série que tornou isso possível. Nos Estados Unidos, a mesmíssima coisa. A Suprema Corte Americana teve um papel fundamental na instituição do sistema Jim Crow e mais, a Suprema Corte Americana foi fundamental para a articulação e para a formatação do que a gente está chamando aqui de encarceramento em massa. Não haveria encarceramento em massa se não fosse a participação direta da Suprema Corte Americana e do Judiciário norte-americano. Então, vejam, aí a gente tem a segregação racial, ela é proposta e o que acontece é que essa questão chega na Suprema Corte Americana. A Suprema Corte Americana, num caso clássico, o caso é chamado de Plusy versus Ferguson. No ano de 1896, a Suprema Corte Americana decide o seguinte, olha, separados mais iguais por um placar de 7 a 1, você já lembra desse placar, né? 7 a 1, teve um voto vencido e no voto vencido estava escrito assim, olha, é um absurdo isso porque um país democrático e a Constituição ela determina que seja assim, nós temos que ser neutros do ponto de vista racial, tem que haver colorblindness, não se pode enxergar cor, esse voto vencido. Pois bem, aí o sistema de encarcer vai até os anos 60, aí quando chega nos anos 60, por conta do movimento pelos direitos civis, por conta também de uma série de transformações no campo da economia que fazem, que impulsionam, que dão força, dão espaço para o movimento pelos direitos civis, você tem, portanto, o ato pelos direitos civis que acaba com a segregação racial. Bom, é neste momento que começa a trajetória mais importante que nos interessa aqui nessa discussão, que é para falar do encarceramento em massa. Pois bem, não há mais segregação racial. Então vejam que o final da segregação racial nos Estados Unidos coincide também com o declínio econômico dos Estados Unidos, o que se torna bastante evidente nos anos 70. Bom, o que os políticos conservadores do Partido Republicano começam a falar fundamentalmente? Aí eu estou falando do Richard Nixon e estou falando do Ronald Reagan. Começam a dizer o seguinte, olha, os Estados Unidos estão mal assim, sabe por que nós estamos nessa situação? A criminalidade está aumentando, porque está aumentando a criminalidade porque é uma questão econômica. Sabe por que está aumentando a criminalidade? Porque está faltando lei e ordem. Ele fala isso em um discurso, está no filme inclusive, Law and Order. E um dos alvos do discurso do Law and Order é a política que foi desenvolvida pelo pastor, pelo reverendo Martin Luther King. Ele é o alvo preferencial porque ele é acusado de estimular nos Estados Unidos a desobediência civil. Então é um homem desobediente. Então nós queremos um ambiente tóxico nos Estados Unidos, segundo o discurso conservador, ele fazia uma época, que era necessário que as coisas voltassem ao seu devido lugar. Era necessário restituir a lei e a ordem. Bom, Nixon vem, ele fala disso retoricamente, mas o Reagan vai implantar essas políticas do ponto de vista real. E notem que o discurso que ele vai utilizar é um discurso que vai remeter àquele voto vencido, porque agora não pode falar que é questão racial. Então a questão vai aparecer como indiretamente racial. Então você começa a dizer, de alguma maneira, para a classe média branca, para os trabalhadores brancos que estão profundamente empobrecidos, que o problema dos Estados Unidos é exatamente o fato de que se permitiu a desobediência civil e agora os negros estão tomando conta dos Estados Unidos e estão criando uma desordem absoluta. Só que isso não é dito explicitamente, é dito implicitamente. Então notem a confusão. Você cria um ambiente em que os trabalhadores brancos, empobrecidos, eles estão com ódio dos trabalhadores, nem porque eles acham de alguma maneira que os direitos civis, agora as políticas afirmativas, lhes foi tomado alguma coisa, tiraram dos brancos aquilo que era deles para dar para os negros, que é uma coisa muito interessante, que a Michelle Alexander vai dizer. Os brancos, eles têm um pouco disso, isso acontece um pouco aqui no Brasil. Os brancos pobres, em especial, a branquitude, ela faz isso, ela dá um salário psicológico para o branco. O branco não tem nada, mas ele tem a branquitude. Ele não tem absolutamente nada. Ele é pobre, está ferrado, miserável, só que ele tem a branquitude como privilégio. Então, quando você tem algumas mudanças no plano simbólico, você faz o quê? Você retira a única arma que ele tinha, que é a branquitude. Diz o seguinte, olha, eu não tenho nada, a gente mora no mesmo lugar, só que eu sou branco, você não é. Aí, quando ele vê o sujeito entrando na universidade por cota, isso é um ódio profundo. Profundo. É isso que vai acontecer. Então, notem, nos Estados Unidos, eles foram competentíssimos para utilizar isso, ou seja, enquanto os trabalhadores brancos ficavam achando que a culpa da decadência econômica deles era dos negros, e aí, enfim, isso gerando todas as consequências que vocês já sabem, na outra ponta, o governo norte-americano foi desmantelando o mínimo de estado de bem-estar social que tinham nos Estados Unidos. Foi desmantelando. Tem até um, tem até um, no filme, tem até um assessor do Reagan que diz o seguinte, olha, quando a gente vai falar que vai cortar impostos, não tem nada de raça no meio, só que os negros é que vão pagar profundamente por isso, porque lhes vai ser tirado os serviços públicos. Aí eu quero que vocês entendam o que significa falar no Brasil hoje de reforma da Previdência e reforma trabalhista. Entendam o que significa isso. Somente reforma trabalhista. E tem alguns dados importantes sobre isso, melhor, reforma da Previdência. Tem alguns dados importantes. Segundo dados, que não aparecem, obviamente, na grande mídia, se houver uma reforma da Previdência, as mulheres dificilmente vão se aposentar. Especialmente as mulheres negras. Não se aposentam. As pessoas que mais pagam tributo, proporcionadamente, no Brasil são as mulheres negras. Por quê? Porque elas ganham menos e você tem um sistema de regressividade tributária. Então, notem, quando se fala de cortar impostos, instituir teto de gastos públicos, o que você está fazendo? Você está destruindo, ainda que indiretamente, as condições da população negra. Então, a gente chama isso de racismo estrutural. Então, notem como o racismo é um elemento fundamental para isso. Agora, e para terminar, eu fiz a afirmação de que a Suprema Corte americana teve um papel fundamental na política de encarceramento em massa. Para vocês terem uma ideia, desde os anos 70, os anos 80, 90, a Suprema Corte americana vem tomando algumas decisões importantíssimas que são no sentido de você acabar com as garantias da quarta emenda, que eles chamam, que são as garantias de você não poder ser revistado, de você não ter sua intimidade ou a violação do domicílio, que é uma coisa que acontece na quebrada o tempo todo na favela, o policial entra sem mandado, quebra a sua porta, enfim, mandado de gênero. Então, nos Estados Unidos, a Suprema Corte, o Supremo também permitiu isso aqui, vamos deixar isso evidente. Mas a Suprema Corte americana também, desde os anos 70, eles são pioneiros nisso, vem contribuindo. Então, isso foi cada vez mais aumentando a prosperidade do encarceramento em massa. Então, cada vez mais, isso foi aumentando a fragilidade das pessoas negras. Em relação à política de drogas, só um dado importante, também que é trazido no livro, da Michelle Alexander, que ela diz o seguinte, que os negros, eles estão muito menos propensos a se envolver com drogas, não muito menos, mas estão menos propensos a se envolver com drogas do que os brancos. Há mais probabilidade de um jovem branco se envolver com droga do que um jovem negro. Ela traz esse número, há estatísticas que demonstram isso. E você, pode ser muito mais fácil você ser condenado por usar maconha do que por usar cocaína, se você for branco, obviamente. Então, vejam que a Suprema Corte Americana criou um negócio chamado exceção às drogas. O que é exceção às drogas? Pode entrar na sua casa, pode violar sua privacidade, pode violar sua intimidade, desde que seja com questão relacionada à droga. E com isso, você cria o outro inimigo, o negro criminoso. O negro criminoso, o negro de gangue, o negro de gueto. E com isso, você também sacia a fome dos chacais também que querem sangue, e que não entendem isso como uma decorrência do funcionamento do sistema econômico que produz crise o tempo todo. Senhoras e senhores, essas são as minhas considerações. O que eu tinha para dizer é que, fundamentalmente, a gente não consegue entender esses movimentos da economia, não consegue entender os movimentos em especial da criminalização, a guerra às drogas, se a gente não entender também os efeitos da crise econômica, e entender também que nós estamos num momento específico em que a ideia não é integrar pessoas ao mercado de consumo. Algumas pessoas não irão consumir, não irão consumir porque não vão ter condições, por exemplo, de comprar um smartphone que custa 3 ou 4 mil reais. O que vai acontecer com essas pessoas? Como elas não serão integradas ao mercado de consumo, elas serão eliminadas, elas serão destruídas, porque eu não tenho o que fazer com elas. Ou eu vou encarcerar ou eu vou exterminar. Não tem como integrar. Esse é o grande problema da nossa crise de hoje. Esse é a grande questão, a lógica que está por trás do extermínio das populações periféricas e negras em todos os cantos do mundo. É isso, meus caros. Vamos à luta. Obrigado. Pessoal, eu vou passar agora as perguntas aos convidados. Cada um já está com a sua respectiva pergunta. Existe uma pergunta específica que diz respeito à guerra às drogas, à criminalização da pobreza e racismo, e nós vamos ter um painel específico para isso amanhã. Portanto, eu vou deixar essa pergunta para o painel de amanhã. mas, então, agora eu vou passar a palavra para o Renato para que responda as perguntas a ele feitas. Depois eu passo para o Tiago, depois eu passo para o Silvio. Pessoal aproveitando, pegando a caminhada. A primeira pergunta aqui é sobre a possibilidade, enfim, de um combate, de um enfrentamento armado nas periferias da população negra contra a polícia, enfim, num movimento de resistência, seria, digamos assim, a violência racial que é cometida cotidianamente no Brasil. Então, é uma pergunta curiosa. Curiosa não, é uma pergunta complexa, porque traz um elemento organizacional que brotou nos Estados Unidos num determinado momento ali, que é a década de 70, etc., de toda uma conjuntura de direitos civis, de todo um discurso e uma postura de enfrentamento que era mais conflitiva nos Estados Unidos e que no Brasil se deu de outra forma. mas eu digo o seguinte, ainda respondendo, tem uma música do Mano Brown, do Mano Brown, do Racionais, bem antiga, que se chama Racistas Otários. E essa música Racistas Otários o Racionais fez para a polícia militar. E essa música foi regravada agora pelo grupo DMN, que é um grupo também muito antigo e tradicional no rap. E o Mano Brown faz a introdução dessa música e ele diz o seguinte na introdução, que depois, em determinado momento ali, de episódios de violência, ele fala, pô, agora o que eles quiserem, eu também quero, se eles quiserem paz, eu quero, mas se eles quiserem guerra, eu estou armado até os dentes, que não vai ficar por isso mesmo, algo do gênero. Uma postura de enfrentamento à polícia militar. E esse tipo de enfrentamento se dá hoje em dia. Só que se dá de outra forma, porque lá, na beira do rio, lá na ruazinha de terra, lá onde nenhum sindicato chegou, nenhuma organização de moradores chegou, lá onde nunca foi pensado nenhuma forma de organização política da população ou de mobilização para alguma coisa, o único ente organizado que conseguiu dar um pouco de racionalidade àquilo tudo e vazão a uma determinada violência, pelo menos uma vazão política para ela, foi o crime. Enfim, não estou advogando a tese de que o crime é a nossa instituição mais adequada para o enfrentamento do racismo, mas, por outro lado, não podemos negar que aquelas pessoas que historicamente nunca se organizaram, nunca pensaram a política e nunca tiveram, porque essa questão política como conflito, no paradigma de conflito, tem um inimigo em comum, nunca tiveram um inimigo em comum tão visível e tão nítido e, enfim, que realmente configurasse sua visão de mundo, etc., eu acho que a gente tem a aprender nesse aspecto com o crime que realmente consegue trazer as pessoas da quebrada, as pessoas mais excluídas possíveis da quebrada e que tem um caráter racial muito forte, já que, como eu disse na minha fala anterior, que a disciplina, a vértebra do crime, que é a disciplina, que é a ética, foi construída não dentro da prisão, foi potencializada, radicalizada lá, mas foi construída pelo rap, ou seja, por um determinado terreno, um campo fértil da década de 90, que foi um dos tempos de maior exclusão e violência no Brasil, sobretudo em relação à população negra, eu acho que todos os dados de exclusão demonstram isso, inclusive a ausência absoluta, que é o começo da música, capítulo 4, versículo 3 do Racionais, que ele vai dizer que apenas 1% dos alunos da universidade no Brasil eram negros naquela época, enfim, então lá, eles conseguiram a partir de uma linguagem, de um inimigo em comum, de objetivos em comum, de melhora da vida cotidiana, organizar essas pessoas, eu acho que aí a gente consegue estabelecer uma linguagem semelhante, etc., mas a pergunta estrito senso, não consigo enxergar hoje um grupo de pessoas negras que consigam fazer isso, porque como a forma de racismo foi diferente historicamente entre lá e aqui, é difícil, inclusive, a gente conseguir um senso em uma unidade em ambientes universitários em que o acesso ao discurso e a essa própria realidade é muito mais fácil do que lá na ruazinha de terra, lá no campo de extermínio. Então, eu acho que fica um caminho, mas não fica a resposta, não tem como dar essa resposta, acredito que nesse momento é inviável. E a outra pergunta é uma pergunta sinistra na frente do meu professor, pesada, que é a seguinte, Maurício, o que o Renato Almeida acha sobre abolicionismo penal, tipo, está junto ou está separado, está junto, está junto. Então, eu, já começou, eu conto aí, eu já, então, quem que perguntou? Imagina, estou brincando, estamos juntos, estou te enxergando. Não, eu sou, eu trabalho em duas frentes, uma frente tática e uma frente estratégica. Na minha frente tática, eu acredito que o direito pode ser utilizado como uma política de redução de danos e, para ele ser utilizado em uma redução de danos, tem que ter toda aquela balela de constitucionalização do direito penal, uma coisa que é quase impossível, porque o direito penal é, em si, inconstitucional, mas eu acredito que a defensoria, por exemplo, eu trabalhei na defensoria, faz isso de algum modo, quer, às vezes, enxugar gelo, mas, às vezes, consegue reduzir danos, uma pena de oito anos que cai para seis anos para quem está preso, faz uma diferença enorme. Então, há uma política de redução de danos e que, por isso, nesse sentido tático, daí, eu trabalho mais numa perspectiva do garantismo, do constitucionalismo, algo do gênero. Mas, na perspectiva teórica, estratégica e radical, que é a que realmente norteia meus passos, inclusive o da linha tática, eu sou abolicionista, talvez até mais radical do que o abolicionismo penal, e explico isso, não sei se o termo está certo, mas é o seguinte, na minha monografia, eu trabalhei, o título da minha monografia era Abolicionismo ou Barbárie? Elementos para a Crítica do Direito. Então, eu, como um seguidor, nesse sentido, daquele texto que eu citei lá, do Walter Benjamin, para a Crítica da Violência, que foi interpretado lá pelo Derrida, naquela livrinha Força de Lei, eu acredito que o direito penal é a ponta de lança do ordenamento jurídico e talvez até do sistema econômico. Por ser a ponta de lança do ordenamento jurídico, eu acho que ele é o que sustenta o edifício. E por ele sustentar o edifício, a gente não vai ter como desonerá-lo da tarefa que lhe foi imposta desde o primeiro momento. E qual seja? A força que paira sobre qualquer manifestação de direito, qualquer relação jurídica. Se você entra em um ônibus e paga uma passagem ou não paga, enfim, quando você entra em um ônibus em uma prestação de serviço é um direito, sei lá, consumirista, lá no leque do direito civil ainda, mas no momento que você fala para o cobrador que foi mal, não vou pagar, hoje não vai dar, valeu. O que ele vai fazer? Vai chamar a guarda municipal, vai chamar a polícia militar para que aquela relação seja garantida. Se você compra um carro e o oficial de justiça chega na sua casa porque você não pagou uma relação de consumo, você não pagou o contratual, sei lá, não pagou. O que o oficial de justiça vai fazer se você falar não, valeu, era uma relação, mas não vou pagar e tal? O cara vai chamar reforço. Quem vai vir? Vai vir a polícia. Eles vão garantir pela força que aquela relação seja consumada. Enfim, quem protege todos os demais âmbitos do direito de algum modo no capitalismo é a força e a força é o direito penal. Então, eu sou um abolicionista, mas eu sou um pouco crítico à tese de que a gente vai conseguir pegar o direito penal, distribuir um pouco para o direito administrativo, um pouco para o direito civil, a ponto de fazer com que ele desapareça. Eu acho que o direito só existe porque existe o direito penal. E, nesse sentido, eu sou abolicionista. Eu quero que o direito, como nós entendemos hoje, seja absolutamente suprimido por uma nova proposta normativa. Eu acho que se a gente... Se essa ética, que eu acabei de falar, que é uma ética realmente suicida e que as pessoas se matam muito do certo pelo certo, mas se ela é possível, fora do âmbito jurídico, uma normatividade tão intensa que esquadrinha os indivíduos e que faça com que eles participem disso, se essa ética é possível, é óbvio que há uma ética no horizonte também possível com uma normativa adequada à nossa realidade e que fuja, pelo menos, do direito que se apresenta hoje em dia. O direito não está no nosso DNA, não vai durar para sempre, nem deve durar, da mesma forma que a exploração capitalista, da mesma forma que as desigualdades raciais e a noção de superioridade racial não existiu desde sempre e não deve existir. Então, a história, para mim, não acabou e, por isso, eu sou um abolicionista. Agora eu vou passar a palavra ao Tiago que vai responder as perguntas a ele endereçadas. O meu é bem rápido porque são meio, são duas perguntas que é, trabalham meio com uma lógica, é aquela agonia pós-palestra de criminologia, o que fazer? Enfim, separei aqui, uma seria, seria possível uma saída dentro do sistema, ou seja, uma saída utilizando o direito como instrumento emancipador e a outra que eu acho que complementa, e até tomei um susto porque o nome do sujeito é José Neto, aí eu falei, meu Deus do céu, será que temos um infiltrado? Que é o José Paulo Neto. Não seria necessário discutir a própria superação do capitalismo? Perfeito. Não, com certeza, e eu me socorro aqui de um texto clássico da Rosa Luxemburgo em que ela trabalha com essa aparente dicotomia e dá uma resposta genial, reforma social ou revolução? Reforma social como meio, revolução social como fim. No sentido de que, e aqui acho que são três elementos fundamentais, é óbvio que, e ainda mais hoje em dia, tem que ter todo um movimento de resistência para que as conquistas que nós tivemos no campo jurídico não sejam deixadas a perder de vista. Mas, também, eu acho que é fundamental e acho que o próprio abolicionismo tem essa perspectiva e também os escritos de Marx e de Engels em especial e, no âmbito do marxismo, o Pachucanes, no sentido de que a gente não pode depositar grandes esperanças no direito. Isso é bastante flagrante, por exemplo, já no Manifesto Comunista, quando Marx faz aquela espécie de tipologia de socialismos, você tem um socialismo que luta por direitos, ponto. Parece que o horizonte dele é aquilo que pode ser codificado e aquilo que pode ser posto numa Constituição, ou seja, é o socialismo mais assujeitado possível. E, hoje em dia, nessa lógica de tentar trabalhar com o paradigma jurídico, de tentar fazer uma melhoriazinha que seja, acho que as pessoas acabam se perdendo no próprio campo do direito. E acho que isso é flagrante na pergunta que o Renato respondeu no próprio âmbito do abolicionismo. Porque você vê as meninas fizeram, as meninas do CPEC fizeram uma brincadeira genial. É abolicionismo utópico ou abolicionismo científico? Se vocês lerem o Penas Perdidas do Luke Hilsman, é um texto muito bonito, é poético, é interessante. Agora, aquilo ali é bullshit. Aquilo ali, em termos teóricos, a meu juízo, não vale de nada. Por quê? Por um motivo muito simples. Por mais que ele aponte questões verdadeiras acerca de a inviabilidade do sistema penal, a questão da distinção entre criminalidade aparente e criminalidade real, o fato de que a gente está envolto no crime, o fato de que crime não existe, perfeito. Mas o ponto é, é possível um abolicionismo no marco de uma sociedade burguesa? Não. Porque o direito penal é fundamental para que essa sociedade se mantenha do jeito que está. Eu acho que falei que a ideologia e a repressão são necessariamente duas faces da mesma moeda. Quando você está, por exemplo, agora a gente está vendo isso, você vai a uma manifestação na rua, como se fez e vem se fazendo contra esse governo que aí está. Você faz uma manifestação na rua, no Rio de Janeiro foi um mar de violência, uma coisa pavorosa, proativa, da polícia, perfeito. Isso é repressão. Agora, o que precisa estar acontecendo nesse exato momento em que as pessoas estão sendo reprimidas na rua? Precisa de todo o aparato midiático legitimando essa violência e dizendo que apanharam por quê? Estavam praticando atos de vandalismo, estavam depredando as vidraças do banco, aquela coisa sofrível. ou seja, você precisa sempre de uma ideologia que legitime a repressão. Se você tira do... Para começar, se você não tem prisão, é impossível você até constituir uma sociedade burguesa, porque é a prisão que vai ser um mecanismo utilizado, a instituição que vai necessariamente disciplinar o trabalhador para o trabalho fabril. agora, nessa sociedade em que cada vez mais você tem desemprego estrutural, crise sistêmica que até agora não se sabe como é que vai resolver, categorias laborais desaparecendo, aumento da desigualdade, até eu li o último texto do Chomsky em que ele coloca que é impressionante o fato de que nos Estados Unidos parece que a gente voltou a 1920. Os problemas que se enfrentam hoje nos Estados Unidos remontam àquela época. E fora outras questões, enfim, mas respondendo, não vejo possibilidade de abolicionismo penal fora aqui nessa sociedade capitalista. Acho que uma saída sistêmica também não é possível, o que não significa que não se tenha que lutar por mais garantias, por manutenção das garantias já conquistadas. e, enfim, acho que só... Ah, e outra coisa, só para concluir, é muito comum, se se parte dessa perspectiva de luta por direitos, é muito comum que movimentos de esquerda ou ditos de esquerda comecem a investir em projetos de criminalização. É muito comum. isso é equivocado e, ao mesmo tempo, é estúpido, por um motivo muito simples. Se eu tenho bem clara a clientela preferencial do sistema penal, se ela tem idade, ela tem cor, ela tem classe social, ela tem gênero, se eu tenho esse perfil que representa mais de 90% da população carcerária, eu não devo me iludir e acreditar, é muito comum as pessoas comemorarem a prisão do Icke, comemorarem a prisão do Sérgio Cabral, pedirem a prisão do Temer e coisas que tais como se isso fosse representar uma revolução no país. Quando se faz isso, se cai justamente na cilada do sistema, se cai justamente na cilada da ideologia. Nilo Batista com o Zaffaroni, eles criaram uma tipologia que me parece bastante acertada. Em primeiro lugar, os criminalizados são aqueles que eu acabei de escrever. Em segundo lugar, bem residual, são aquelas pessoas que cometem ou obras toscas ou obras grotescas, para ter uma ideia, por exemplo, um serial killer. Em terceiro lugar, e muito reduzido, é o pessoal que sai do que o Silvio estava discutindo. Em épocas de crise, você tem disputas na política institucional e um determinado grupo ou um determinado personagem perde uma disputa de poder. E, a partir disso, ele perde a sua proteção do sistema. Mas só que isso já é esperado. Eu não tenho é que fazer o quê? Que considerar que esse cara passa a ser regra ou vai passar a ser regra. O sistema penal nunca vai ser democrático. Ele é intrinsecamente seletivo, violento e bárbaro. Então, é só isso. Bom, eu acho que praticamente todas as questões foram já colocadas tanto pelo Renato como pelo Tiago. E só acrescento, só reforço aquilo que foi dito. As perguntas, basicamente, pedem também uma solução, enfim, se é possível superar os termos violência e racismo por meio de propósito com o abolicismo penal e políticas sociais. Definitivamente, não. O que a gente pode ter são arranjos políticos que eventualmente sejam menos, vamos dizer, menos mortais. Arranjos políticos eventualmente que possam diminuir esse ciclo de extermínio e de violência. Só que eu digo diminuir o ciclo porque ele pode recomeçar. Sempre pode recomeçar. E ele sempre recomeça toda vez que existe algum tipo de instabilidade no funcionamento do processo de reprodução do capitalismo. Sempre vai existir. Então, se for necessário matar pessoas, enfim, isso não é uma questão. Até lembrando o seguinte, quando eu falei daquelas quatro formas, quando eu falo de formas, quatro relações, quatro tipos de relações que têm que se manter estáveis no capitalismo, que é o Estado, subjetividade jurídica, dinheiro e mercadoria, nós estamos falando também, a gente pode até pensar que nós estamos falando de quatro relações que têm que ser necessariamente protegidas e que o são pelo direito penal. O direito penal protege essas quatro relações de maneira violentíssima. Protege, portanto, a agidez da política ou das relações políticas. Nós temos aí os crimes administrativos, enfim, toda aquela coisa. Nós temos também a proteção da subjetividade, a proteção da vida, da intimidade e outras coisas do gênero, a proteção do dinheiro, ou seja, da confiança no dinheiro, das instituições monetárias. Nós temos também, principalmente, a proteção da mercadoria, que é o direito de propriedade, que está aí nos crimes contra a propriedade. Então, vejam que é isso que o capitalismo vai proteger. É isso. Não serão outras coisas. E é sobre isso que a gente está falando quando a gente está falando de abolicionismo penal. Abolicionismo penal, o que é? É pensar na não proteção dessas figuras, porque seria absolutamente impossível. Então, eu acho, na minha opinião, na minha concepção, não há que se falar em abolicionismo penal se não falasse do abolicionismo do capital. Não existe possibilidade de você separar uma coisa da outra. Em relação à superação do racismo, propriamente dito, essa é uma questão em que eu tenho pensado muito. É possível um capitalismo sem racismo? Acho que essa é a questão central. O racismo é uma questão estrutural ou conjuntural do capitalismo? Essa é uma questão das mais difíceis de responder. Na verdade, há alguns autores tentando responder isso, alguns vão dizer que é conjuntural, ou seja, diante da necessidade de adaptar as formas do capitalismo a certas conjunturas, a certas formações sociais, institui-se, portanto, o padrão de distinção racial a fim de dar conta das tensões e justificar também a violência legítima. Então, isso é conjuntural. Ah, mas pode ser que você não tenha racismo em Angola, por exemplo. Não, você pode não ter lá dentro, mas em relação, mas o capitalismo com o sistema internacional, obviamente que quem está na Europa olha os angolanos com asco e acha que eles são de quinta categoria. Então, veja, que em alguma medida o racismo ele vai ser utilizado e ele vai, como disse muito bem o Tiago, ele vai ser reincorporado, ele vai ser retrabalhado no interior das entranhas desse tipo de sociabilidade. Agora, tem o pessoal da nova crítica do valor, que vai dizer o seguinte, que o capitalismo trabalha com dissociação. Então, de tal sorte que você não tem a possibilidade de falar de capitalismo sem machismo, sem racismo, enfim, sempre todo, qualquer tipo diferença está embutida na lógica da mercadoria, que é a lógica que rege o capitalismo em todos os seus âmbitos. Então, nesse sentido é importante. Aí, para terminar, dizer que é interessante notar o que está acontecendo hoje, acho que o Tiago falou isso no final, porque fica muito evidente que os crimes que a gente costuma se referir de maneira mais frequente são os crimes que acontecem no âmbito da circulação mercantil, da circulação de mercadorias. E, principalmente, quando se trata do consumidor final, o sujeito que pega um celular, aquela coisa do gênero. Agora, você tem os crimes relacionados à produção mercantil, que são coisas mais relevantes. Obviamente, você pode fazer uma divisão de circulação mercantil para o consumidor final, a circulação mercantil de bens de capital, que daí é uma outra coisa. Mas os crimes da produção são os mais relevantes, porque, vejam, o sistema prevê a prosperidade de que esses crimes ocorram, só que dificilmente eles ativam o sistema punitivo. Dificilmente. A não ser em períodos de crise. É quando tem crise porque você tem o quê? Porque você tem um conflito entre frações do capital. Você tem um sistema financeiro, por exemplo, ligando com o sistema produtivo. Isso aí vai causar problema. Você tem o sistema político, ou seja, frações do capital que têm representação política também estão entrando em choque entre si. E aí o direito penal vai se tornar uma arma. E o que é mais interessante é que parte da burocracia se torna autônoma nesse processo. Então, eu estou dizendo para os meus amigos, promotores e juízes, em especial, e alguns já entenderam isso. A hora e se o sistema se reorganizar, eles podem se preparar porque eles também vão ter que reorganizar também o seu modo de atuação. Vocês não tenham dúvida. O Ministério Público e a Banco de Estratura infelizmente, digo isso infelizmente porque isso vai ter uma série de consequências trágicas também para os mais pobres, enfim, eles vão pagar caríssimo pelo fato de imaginar que eles podem ser autônomos em relação às frações do capital. Eles vão ser, eles vão colocar um torniquete violentíssimo em promotor, em juiz, em delegados que eles não imaginam o que vai acontecer. podem esperar porque se o sistema se reorganizar, é isso que vai acontecer. É isso. Pessoal, então gostaria de agradecer a presença dos palestrantes, do Dr. Maurício, da professora Fernanda, de todo o público presente. e assim daremos em seguida o sorteio dos livros. Eu estou aqui com os números, vou falar os números e aí a pessoa se apresenta com as senhas a 33A, a 5C e a 26E e pode comparecer aqui para a retirada dos livros. Pessoal, muito obrigado. Obrigado. É isso aí. Obrigado.